Olá pessoas, boa noite, ou bom dia, boa tarde, pra quem estiver vendo isso depois, como vão vocês? Olá, eu sou o Donossauro e boas-vindas a mais uma live de Python. Live de Python! Pô, tem bastante gente aqui, obrigado aí todo mundo por aparecer, tô bem feliz, espero que vocês gostem do tema. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre REST APIs ou RESTful APIs, ou só sobre APIs, ou sobre web APIs e qualquer outro nome que vocês quiserem dar pra isso. E, bom, como o William acabou de lembrar, né, tipo sempre, né, o tapa no joinha é importante demais. Eu sei que é clichê falar isso, mas o YouTube valoriza isso muito, então, por favor, façam as honras. Não custa nada, é um clique, seu mouse vai direcionar ali e vai clicar no botão. Então, não é pedir demais, né? Então é isso, hoje vamos falar sobre REST APIs. Eu queria conversar, já começar conversando assim com vocês. Ah, dale, eu adoro falar dale, a gente pegou essa mania aqui em casa também. Dale! Eu queria pedir e perguntar pra vocês, se vocês manjam já de REST API, quem já trabalhou, quem nunca fez, quem é a primeira vez que tá fazendo a parada, por favor, vem aqui, me conte. Eu quero saber, enquanto eu dou um beijo no Hugo aqui. Hugo, deixa eu te dar um beijo aqui de pertinho, assim, ó. Obrigado pelo teu superchat, querido. Tamo junto, demais. E é isso, APIs, REST. Feito é ótimo. É obrigação, veio aqui, tem que dar o like, né? Não custa nada. Ah, bom. E o que a gente vai falar hoje? A ideia dessa live é ser uma live bem introdutória, assim, pra gente poder conversar sobre conceitos muito mais do que coisas mirabolantes e coisas mega difíceis e complicadas de se fazer. A gente vai conversar sobre o básico e entender como funciona. A gente vai fazer isso do começo até o final. Espero que fique legal, espero que fique bonitinho, espero que dê tempo. E é isso aí. Vamos ver o que acontece. Vamos conversar sobre REST API, ou API REST, ou qualquer nome que tu quiser dar pra isso. Ou que, tipo assim, como que é uma API, o que que é REST, o que que é API. Depois a gente vai falar sobre verbos, que é como falar pra API o que eu quero e como que ela vai me responder isso. Consequentemente, veremos isso depois. E, por último, filtros. Pra quem quiser saber sobre o que a gente vai falar, a gente mexe com X, Y, Z, a gente vai ver flask. A gente vai falar sobre PyDantic, OpenAPI e de banco a gente vai usar o TinyDB. Então, são todas essas tecnologias que vamos ver hoje. E, antes de tudo, vocês sabem, né? Eu tenho que fazer o jabá das campanhas de financiamento coletivo, porque, sim, as campanhas de financiamento coletivo são mega, ultra, blaster importantes. E é assim que eu tenho comido, e é assim que a gente tem feito todo esse ecossistema se mantém de pé. Então, tem o PicPay, o Apoia-se, o Pix, e todos eles estão aqui na descrição. Então, se tu puder, tiver, sim, cão, um real, dez centavos no Pix, por favor, faça as honras. Eu vou ficar muito contente e vai ser muito proveitoso, tanto pra mim, quanto pra todo mundo que acompanha esse trabalho. E eu tenho que agradecer a todo mundo, do Adhemar ao Yuri. Obrigado a todas as pessoas que contribuem e fazem com que esse projeto seja o que ele é. Um beijo pra todos vocês. Bom, afinal, o que que é uma API, né? Tipo, várias vezes, em vários momentos diferentes, eu ouvi esse termo API. Às vezes, em coisas do trabalho, eu tava discutindo sobre, ah, não, isso é uma API. Mas não necessariamente com pessoas técnicas, pessoas que desenvolvem software. Mas, tipo, ah, isso é uma API, sei lá, eu trabalhava com uma coisa que tinha banco. E aí, tipo, tinha Open Banking, Open API, sabe? A gente escuta muito falar sobre isso e por que isso é interessante ou não. O André perguntou aqui, Du, quando não usar REST? Essa é uma pergunta, André, se tu puder me fazer ela no final da live. Ela é importante, porque tem momentos em que essa não é a melhor abordagem possível. Então, a gente vai conversar sobre isso lá na frente. Me lembre, me refaça essa pergunta. E eu queria saber, eu não perguntei se o som tá legal, porque se o som não tiver legal, nada tá legal, né? Então, o que que é uma API? Basicamente, é isso que a gente tem que se perguntar. E é a primeira resposta elemental, trivial, porque às vezes tu tá aqui e não sabe o que é. Então, API é um acrônomo, né, uma sigla, pra Application Programming Interface. Ou seja, é uma interface por onde a gente consegue programar uma aplicação ou conversar com uma aplicação de fato. Nossa, mas meu Deus, o que isso quer dizer? É um conjunto de definições e protocolos. E, bom, como assim? Definições, protocolos, parece interessante. Mas você vai falar, pô, tá falando de API, a gente tá falando de definições, protocolos, integração, aplicação. Você tá vendo que, tipo, fica muito técnico o papo e ele fica difícil de conversar, porque tem muito assunto e muita coisa e, sei lá, já começa com uma, sei lá, o título da live é API REST ou REST API, API REST. Como vocês preferirem chamar isso e tá tudo bem também, então não tem problema nenhum. Marcelo, um beijo pra ti, cara. Obrigado pelo teu superchat, tamo junto, total, valeu. E isso vai virando uma sopa de letrinhas e cada vez vai ficando mais difícil com mais coisas, mais complicadas e tudo mais. Então, basicamente, quando eu quero falar sobre API, né, sobre Application Programming Interface, uma interface de programar a aplicação, a aplicação que tem uma interface programável, você pode traduzir isso de várias maneiras e de como gostar mais. Mas, basicamente, o que a gente tá dizendo aqui é um conjunto de definições e protocolos usado na integração de aplicações. Então, basicamente, é quando eu tenho um programa do lado A e um programa do lado B e essas duas coisas, elas precisam, de fato, se comunicar, né. Então, eu preciso mandar uma mensagem pra cá, falar, olha, sei lá, eu tenho um e-commerce, por exemplo. Olha, aplicação do almoxarifado, aplicação da logística, alguém comprou uma coisa e essa aplicação, sei lá, bate lá no estoque e o estoque vai pra uma outra coisa. Então, são máquinas conversando com máquinas, podem ser humanos conversando com máquinas também, não tem nenhum problema, mas a ideia principal é que toda API tenha um cliente e um servidor, alguém que provém dados e alguém que pede esses dados ou que consome esses dados. Então, basicamente, a definição do que a gente tá procurando aqui pra conversar sobre API é isso. Uma API é um jeito em que uma máquina conversa com a outra ou que uma pessoa conversa com uma máquina pedindo dados e recebendo dados. Tanto que eu deixei aqui a requisição, então, eu peço alguma coisa, né, requisito algo pra um servidor e esse servidor me responde aquela coisa que eu pedi. Então, imaginem essas bolinhas como dados. O dado que eu peço, o dado que eu respondo. Fábio, acabou de começar, fica tranquilo. Então, isso é uma especificação de uma API. Nada mais, nada menos do que isso. Tipo, é bem simples. E aí, entra uma palavra aqui. Eu vou colocar essa palavra e eu coloquei essa palavra em negrito e a gente tem um slide que tem duas linhas de texto porque eu preciso falar sobre isso, que é muito importante. Esse é um termo que, sei lá, quando a gente vai conversar sobre testes de software ou sobre assuntos mais requintados. Por exemplo, a gente está falando sobre contrato. Uma API é basicamente um contrato. Sabe quando você assina um documento e a gente precisa debater algumas coisas com... Sei lá, olha, o que precisa ser respondido é isso. O que os nossos clientes precisam é desse tipo de dado, nesse formato, nessa especificação, dessa maneira. Então, existe uma especificação, um documento. Eu vou colocar bem entre aspas porque documento é um termo técnico na programação. Mas é basicamente isso, é um contrato. Ou seja, literalmente, sabe, assinei um contrato com alguém que quando eu mandar isso, vou receber isso. Pensem nisso porque contrato é a palavra-chave para a gente entender a especificação do que é uma API. O Diego perguntou, Edu, é necessário entender bem esse conceito para seguir fazendo API REST? Sim, é muito importante. As APIs REST são interessantes para a gente conversar sobre microserviços depois. Eles têm outros jeitos de fazer microserviços com RPC, GRPC. Inclusive, tem uma live do Flávio Pimenta aqui falando sobre isso. Sobre o Nameco, que é um framework inteiro de microserviços. Então, vale a pena. Aí, o Gustavo falou, as APIs não têm sete cabeças? Não têm sete cabeças, assim. São muitas coisinhas. Lembra que a gente estava falando? Tipo assim, tem um toquinho aqui, um toquinho ali, sabe? Coisinhas pequenas que são importantes. E, você viu, são contrato, API, requisição, resposta. São vários termos, mas o que isso quer dizer e o que isso significa, de fato, é muito, muito simples. Basicamente, eu já vou dar o beijo de todo mundo aqui. Esse contrato, ele quer dizer o seguinte. Quando o cliente for requisitar, lembra que a gente falou agora que o cliente, ele não é necessariamente uma pessoa. É alguém que usa, que é servido pela nossa aplicação. E hoje a gente vai tanto ver como o cliente funciona e como o servidor funciona. Mas, basicamente, é isso. Eu estou enviando um dado de acordo com um contrato que foi estabelecido. Uma forma. Fala, olha, me manda esse tipo de dado. Então, me manda isso, isso e isso. E, quando você me mandar isso, isso e isso, eu vou te retornar isso e isso e isso. O contrato é, basicamente, isso. Você está vendo que a gente está dando nomes para as coisas e está diminuindo o tamanho da complexidade aqui. A gente tinha, sei lá, já eram bolinhas de algum jeito. Agora, elas já têm um contrato que define algumas coisas que são interessantes aqui da gente ver. Então, é esse esquema que a gente quer pegar. Então, o dado vai no contrato e volta no contrato. Lembrem-se do contrato. O contrato é uma coisa importantíssima de se pegar. O Lucas aqui mandou um salve aqui. Direto do Acre, cara. No Pai Norte, cara. Tamo junto total, velho. Obrigado pelo teu superchat. E é claro que eu lembro de ti, cara. Foi muito massa. O Pai Norte ou o Pai com a Amazônia. Inclusive, eu estava com a camiseta da Pai com a Amazônia mais cedo. Juscelino, obrigado pelo teu superchat também. Obviamente, tenho que agradecer a todo mundo que manda superchats. Eu fico muito feliz. Isso faz meu dia. Obviamente, paga minhas contas também. Então, é basicamente isso sobre contratos. E aí, a gente acabou de entender o que é uma API. Uma API é uma coisa que estabelece um contrato para duas coisas conversarem entre si. E aí, o que significa REST? Ou REST? R-E-S-T? Como vocês preferirem chamar isso aqui? É uma outra sigla que vai representar uma coisa que é simples também. REST é um acrônimo também, uma sigla, para Estado de Transferência Representacional, ou Representational State Transfer. Que é tipo assim, eu vou dizer como representar os dados que eu tenho ou algumas coisas do meu contrato. Então, por exemplo, quando você me pedir uma senha, como é que eu vou te falar sobre isso? Ah, quando eu te pedi um usuário da minha aplicação, uma pessoa, ela tem nome, ela tem endereço, ela tem idade, telefone. Então, como eu vou representar isso? Então, é isso que a gente está discutindo aqui sobre o estado representacional da coisa. Então, é um conjunto de regras. Eu não gosto de dizer regras, coloquei entre aspas, porque não acho que é a coisa mais certa. mas é exatamente isso que a gente precisa pensar. Eu falei alguma coisa de descanso? Se eu falei, eu me perdi aqui. Eu estou empolgado, estou empolgado. Desculpa, galera. Lucas, obrigado pelo teu superchat, querido. Tamo junto, total. Valeu. Mas é basicamente isso. Então, o que a gente está dizendo aqui? A API possui um estado, que é tipo assim, tem um dado lá dentro e a gente precisa que ele traga esse dado para a gente, que é o state. Ela retorna uma representação desse estado, que é o representational. É muito difícil, né? Tipo, de falar isso aqui. E ele transfere isso via rede, então, por isso que é um estado de representação no momento da transferência. Seria diretrizes? Não sei exatamente. Na verdade, é um conjunto de limitações. São coisas que a gente corta do protocolo HTTP para a gente poder conversar. Então, basicamente, um conjunto de recomendação. Boa, Alex. Gostei, gostei. Conjunto de recomendações. Gostei bastante. Então, basicamente, o que a gente está falando? A gente está mandando uma coisa. Então, o cliente está mandando para o servidor. Olha, servidor, qual é o seu estado? Então, estado, não pensem no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Sei lá, qualquer coisa. Acre. É tipo assim, qual é o estado? Então, tipo assim, dado as coisas que você tem agora, nesse exato momento, como essas coisas estão? E aí, ele vai responder, né? Tipo assim, qual é o estado dos usuários? Então, o estado dos usuários é assim. Eu tenho três usuários na minha base. O 1, 2 e o 3. O Eduardo, o Fausto e o Jorge. E ambos. Cada um tem 28, 3 anos e 15 anos. Então, essa coisa é o estado de como o meu banco de dados, ou qualquer outra coisa que tenha por trás, mas é o estado daquele momento da minha aplicação. Então, eu pergunto para ele. Então, ele vai me transferir isso via rede. E é basicamente isso que significa REST. Sério, não tem nenhuma magia por trás. Fez sentido para vocês? A gente vai ver isso na prática, mas é que a teoria, ela tem umas coisinhas bem importantes que a gente precisa dizer e que são... Sabe? Sem essa coisa, a gente fica com a sopa de letrinha na cabeça. Augusto, obrigado pelo teu superchat, querido. Muitíssimo obrigado. E Paulo, você também, cara. Ah, eu não cliquei no Paulo aqui. Paulo, obrigado. Valeu. Demais. Tamo juntíssimo. Então, é isso aqui. O Paulo perguntou, Duno, depois você disponibiliza esse PPT? E parabéns pelo seu trabalho. Cara, tamo junto. E eu disponibilizo. Estão todos lá no GitHub e o GitHub tá aqui na descrição. E ficam lá todos os slides e todos os códigos sempre. E vai ficar gravado assim. Então, eu perguntei e só o Mel que me respondeu, né? Se faz sentido esse esquema da representação de dados, né? Tipo assim, eu pedi uma coisa, essa coisa foi e voltou. Então, eu tinha um contrato, tá vendo que eu fiz essa pergunta, né? Como tão... Tipo assim, me dá... Dá pra mim aí o estado dos usuários. E ele representou isso de alguma forma que me trouxe esses dados pra cá. Então, assim, o sentido do... Cérebro explodindo. O sentido de ser REST é exatamente isso. No caso, se não tiver informação, ele devolve algum valor. Matheus, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, que é quando a gente vai falar sobre respostas e códigos, mas é basicamente esse o esquema. Então, legal. Vocês já me perguntaram aqui, Eduardo, mas a gente vai fazer a live com o quê? Você acha que é legal fazer com o Django, com o Fast, com o FastAPI, com o Vibora, com o Tornado e... Sabe? Tem várias coisas aqui que a gente tem pra poder fazer APIs REST em Python. Então, existe o monstruoso em fama, que é o Django. É talvez o maior framework Python de todos os tempos. A gente tem o Flask, a gente tem o FastAPI, o Vibora, Tornado, o IO, HTTP. Aqui era P, não era O. O CherryPie, a gente tem o Falcon. Existem diversas aplicações que a gente pode usar, diversos frameworks, bibliotecas que a gente pode usar pra fazer isso. Eu vou usar a que eu mais gosto porque eu acho que é a mais simples e a que tem menos código que é o Flask pra gente fazer isso porque eu acho que o mais importante hoje é a gente entender o conceito. Como cada um faz REST, como cada um se comunica, é fácil depois que a gente entende as coisas de como tudo isso funciona. E o José fez uma pergunta que eu achei muito interessante. ele falou o seguinte, a P.REST pode ser de uso geral? Sim. A ideia dela é que a gente consiga implementar e comunicar uma aplicação, sei lá, uma aplicação Python com uma aplicação Java com um aplicativo mobile e todo mundo se conversa ao mesmo tempo. Por isso que a ideia da gente fazer essas limitações, restrições pra gente poder conversar de um jeito que seja fácil e que tenha poucas palavras e poucos códigos é exatamente isso. A ideia é que a gente consiga misturar tudo e todo mundo ser de uso geral. Então dá pra fazer um jogo quanto dá pra fazer um aplicativo de almoxarifado, assim como o Instagram que recebe fotos e é uma aplicação gigantesca é feito com Django usando o REST API. Então, sabe, dá pra gente fazer um pouco de cada coisa. A gente vai usar o Flask, então a primeira coisa que a gente tem que falar ou o que fazer, no caso, o Leonardo perguntou se eu vou falar sobre o JWT. Hoje não, é uma introdução, então a gente não vai falar sobre o JWT. Ah, o Yuri fez uma pergunta interessante aqui. O Yuri falou o seguinte, a lib requests não entra nesse conjunto de ferramentas, entra, mas na outra ponta. Aqui a gente tá falando, Yuri, sobre as aplicações que se constroem aplicações REST. Então, pra servir aplicações são aquelas. O request, ele é um alibi de cliente que a gente acessa essa coisa e volta. Então, é pra isso que ele serve. É só pra aplicações web? REST, sim, em teoria, é web. Mesmo que seja interna, ainda tem que ser rede e então não importa nisso. Então, vamos lá. Seguinte, a gente vai ter que instalar aqui, eu tô com o meu terminal aqui, a gente pode conversar sobre como instalar isso aqui. eu vou usar o Poetry. O Poetry é uma biblioteca pra instalar coisas no Python. A gente poderia usar o pip, poderia usar o o conda, o anaconda, ou qualquer coisa, eu vou usar o Poetry porque é da minha preferência, mas se você quiser usar pip, também poderia fazer. Então, pip install flask, por exemplo. Eu vou usar o Poetry. Então, eu vou iniciar o Poetry, Poetry init-n, e aí a gente pode fazer Poetry add flask. que é a mesma coisa de fazer um pip install flask. Rodrigo perguntou se já testei o FastAPI. Já testei o FastAPI, e eu gosto bastante também. Então, massa. A gente já tem o flask instalado. É a primeira coisa que a gente precisava fazer. E aí, como é que funciona, né, pra gente fazer um pedido pro flask, ou como é que a gente funcionaria pra usar isso? Como eu faço, olha, eu preciso me comunicar com a minha API. Obviamente, eu não tenho nenhum código aqui ainda, mas é porque pra escrever o código, a gente precisa entender o básico de como funcionam os verbos e como a gente pede coisas pro flask e ele retorna isso pra gente. Ou não, flask, poderia ser qualquer outro framework e... pode ser divertido. O Bruno falou, não tem coca, pode ser Pepsi. Claro que pode ser Pepsi, inclusive prefiro Pepsi. Obrigado pelo seu superchat, querido. Então, massa. Então, lembra que a gente tava discutindo aqui um pouquinho sobre como fazer as coisas e como mandar mensagens e voltar, tem alguma coisa do contrato? Então, nessa regra de restrições, eles têm basicamente cinco jeitos de conversar com uma API. E aí eu não tô dizendo que cinco jeitos essas coisas vão mudar, mas o verbo quer dizer o que eu vou pedir pra API e como ela vai me responder. Então, como que eu digo pra API o que eu quero que ela faça? Basicamente, assim, eu tenho o cliente, e esse cliente vai falar, olha, servidor, me dá uma coisa aí. Lembra? Falei, olha, me dá uma coisa. Que coisa? Poderia ser qualquer coisa. Lembra que a gente tá falando que isso pode ser de uso geral e tudo mais, foi o que a gente discutiu. E aí, tipo, sempre que a gente tá pedindo uma coisa pro servidor, a gente tá fazendo o método get. Get, em inglês, quer dizer milhões de coisas. Uma delas é pegar. Então, eu vou pegar uma coisa aqui. Qualquer coisa que eu quiser pegar, então, me dá uma coisa. Pra gente fazer um get em Flask, é basicamente esse o código, todo o código que a gente precisa. É basicamente muito simples e, obviamente, a gente vai implementar ele aqui e eu vou comentando ele com vocês aqui com o passar da live. Então, beleza. Como a gente já instalou o Flask, então a gente deu um pip install Flask ou poetry add Flask ou, sei lá, a conda install. Qualquer uma dessas coisas. Tá valendo. A gente vem aqui, então, from Flask, import Flask. Então, da biblioteca Flask, a gente importou o objeto Flask, a coisa, é to get, é o verbo coisar, né? É o Edinho, cara. Obrigado por isso aqui, cara. Eu acho muito massa. Então, eu tô importando o Flask da biblioteca do Flask e eu vou fazer o seguinte, olha, o meu app, o meu aplicativo, o meu server, acho que pra ficar mais fácil, então eu tenho uma aplicação servidora e ela é, e ela vai usar o Flask. Basicamente, é só isso, o nosso app Flask tá rodando. Pra ele rodar de fato, a gente precisa falar, olha, servidor.run. Então, aqui ele tá rodando. Então, lembra que eu falei pra vocês que, quando a gente quer coisar alguma coisa, o verbo pegar alguma coisa, me dá alguma coisa, eu quero alguma coisa do servidor, o servidor tem que saber responder o verbo get. Então, a gente vem aqui e fala, então, server.get e aí fala, olha, server, eu vou pedir pra você me dar alguma coisa quando eu bater em algum recurso. Ou seja, aqui, dentro da URL, aqui, eu vou falar, olha, algo. Esse alguma coisa que eu quero pedir, eu quero pedir alguma coisa pro servidor e qual coisa, qual tipo de coisa a gente vai pedir? Eu vou pedir um recurso pra ele. Então, vamos supor que a gente esteja falando sobre pessoas, a gente tem uma base de dados de pessoas. E aí, a gente quer, sei lá, pessoas. Vamos lá, pessoas. É, com isso que a gente vai ter uma base de pessoas. Vamos pensar que é uma base, sei lá, do DataSource, uma base de clientes, uma base de, pode ser qualquer coisa. Eu quero trabalhar com pessoas aqui, porque, bom, estamos entre pessoas e a gente precisa desse calor humano, mesmo na pandemia, pertinho assim, sabe, junto. Tamo junto, total. E aí, o que que rola aqui? Então, eu vou trabalhar com pessoas. E eu vou falar o seguinte, esse, o get, a gente vai fingir que ele se chama pegar, a tradução dele correta, aqui no nosso caso, vai ser pegar. Então, ele pega, como é um verbo, ele tem que estar no infinitivo, né, pegar pessoas. E aí, aqui, eu vou retornar alguma coisa pra ele. Então, por exemplo, return, eu vou retornar aqui, o programaticamente falando, que foi a pessoa que acabou de falar aqui com a gente, programaticamente falando. Então, ele vai me retornar, programaticamente falando. Difícil descrever programaticamente falando, inclusive descrever também é difícil. Então, é basicamente isso que a gente tem. E aí, como é que a gente roda o flask pra ele rodar aqui? Roda pra rodar, meio óbvio, mas tudo bem. A gente tem que vir no terminal e digitar flask run. É simplesmente só isso. Então, a flask run. Aí ele falou, olha, flask object, no hazard boot get. Hummm. Por que que ele me deu erro, falando que não tem get? Eu adoro fazer lives, porque lives dão sempre erro, assim, e é divertido. A server, e aí o meu server, eu quero que ele pegue o método get. E agora eu quero entender uma coisa que aconteceu aqui. Deixa eu ver que versão do flask ele instalou aqui. Ele instalou a versão 2 do flask. o que deveria ter o método get aqui. Então, server.get, pessoas, ou deveria estar funcionando, flask run, poetry shell. Eu esqueci de entrar no ambiente virtual. Flask run. Yay! Agora sim. Legal. Agora a gente tem uma URL, vocês estão vendo aqui? que é essa URL que eu vou copiar aqui, esse endereço, que é o 27.0... 127.0.0.1. 5.000. A gente já vai falar sobre esse 127.0.0.1. 5.000. Mas basicamente, olha, a gente acessou aqui no browser, eu vim aqui e copiei aqui. Tipo... E rodou. Na verdade, ele ativa o meu env da live de Python quando eu entro na pasta da live de Python. E aí eu criei um env dentro de um env, foi por isso que deu erro. Então quando eu entro aqui no live de Python, ele cria outro ambiente do Python. E lá eu já tenho o flask instalado. Então foi por isso que deu erro. Então live 175, flask run, e ele já está rodando. Falou aqui que não é para rodar isso em produção, tudo bem, está tudo massa. E aí, a gente tentou acessar alguma coisa e ele falou, olha, não tenho esse recurso que você me pediu. Porque a gente não acessou o recurso que a gente queria, que é o recurso pessoas. Se a gente for lá no pessoas agora, então vamos lá, barra, pessoas, e ele respondeu programaticamente falando. Se a gente tivesse, por exemplo, mais de uma pessoa aqui, vamos pensar aqui que aqui vai virar uma coisa que tem o Vitor Guzmão. Guzmão. Eu não sei se tem acento no Guzmão, espero que tenha, Vitor. E aí, se eu rodar de novo o meu servidor aqui e der um F5, ele me retornou duas pessoas aqui, programaticamente falando, e viror, que está escrito errado, desculpe, perdão pelo vacilo, Vitor, que deu o Vitor Guzmão. E a gente está aqui, desculpa, eu escrevi teu nome errado, Vitor, mas a gente corrige aqui, Vitor Guzmão, massa. E agora a gente está aqui com essas duas coisas respondendo, e a gente acabou de acessar isso pelo browser. E aqui a gente tem uma noção já inicial do que é o servidor e do que é o cliente. O cliente, no caso, é o nosso browser. E quem a gente está acessando é o nosso servidor, o Flask. E aí com isso a gente já conseguiu fazer isso. O browser, por definição, ele sempre usa o método get. Ele sempre pede alguma coisa para alguém. Então, alguém falou que usou como buscar, tal, tal, tal. aqui, get, igual buscar, pois infere procura e recebimento. Poderia ser também buscar pessoas. E eu vou trocar aqui, em vez de pegar, eu vou pôr buscar pessoas. Massa. Então, buscar pessoas. Então, o browser foi lá, ele veio aqui no nosso recurso barra pessoas e pegou as pessoas que tinham aqui, buscou todas as pessoas que vieram para cá e o nosso cliente browser fez um get nessa coisa. Legal, ainda tem algumas coisas que estão em aberto e a gente vai continuar conversando sobre isso porque tem algumas, alguns conceitos são importantes aqui. A gente precisa de um cliente que consiga mandar outros verbos. Eu gosto bastante do HTTPY, eles tem vários clientes para fazer isso aqui, para fazer teste de contrato, a gente tem o ScanAPI, tem várias coisas, tem o CURR, que é default no Linux. Eu gosto bastante do HTTPY, então eu vou instalar ele aqui para a gente poder conversar com ele. Então, pip install HTTPY, e na explicação do HTTPY, eu vou explicar algumas coisas que a gente poderia fazer aqui. Então, por exemplo, a poetry add menos menos dev HTTPY. O HTTPY, ele vai fazer com que a gente tenha uma maneira de interagir com isso e fazer com que ele funcione aqui. Então, por exemplo, o HTTPY, a gente chama aqui HTTP, e eu falo, olha, eu quero um GET, e eu quero um GET aonde? No endereço do meu servidor. Espera aí que a gente vai conversar sobre isso agora. O servidor, ele tem um endereço, porque imagina que existe a vastidão da internet, e eu preciso achar alguém. Esse endereço pode ser um IP, tanto quanto pode ser um DNS. Então, por exemplo, google.com, facebook.com, ou qualquer um desses nomes, ou qualquer coisa que o valha para que a gente possa acessar alguém pelo nome. Então, o nome do meu computador, no meu próprio computador, é localhost. Se vocês estiverem acompanhando e fazendo esse código junto comigo, o de vocês também vai ser localhost. E aí, dentro do meu computador, localhost, que é o servidor da aplicação, eu posso ter várias coisas rodando. Então, por exemplo, eu posso ter cinco servidores web rodando, cada um em uma porta, cada um com uma linguagem, cada um de um jeito, e a porta padrão que o Flask usa, que é a aplicação que a gente está usando, é a porta 5000. Então, na porta 5000, a gente vai pegar isso e vai acessar. E aí, para a gente acessar o recurso específico que a gente quer, a gente pode chamar um endpoint, o recurso. normalmente, você vai ler isso aqui e vai ouvir falar sobre endpoint. Endpoint é basicamente o que vem do barra. Então, olha, HTTP é o protocolo que a gente conversa no browser, por exemplo, na camada da web, em grande parte, o que trafega é HTTP. Então, eu estou falando, olha, o meu protocolo HTTP dois pontos barra barra, o endereço de quem eu quero acessar, que no caso é a minha máquina, que se chama localhost, a porta onde a minha aplicação está sendo servida, essa aplicação Python, que é a 5000, e barra recurso, que é o recurso que a gente está tentando acessar, que é basicamente alguém que a gente fala aqui. Então, isso aqui poderia ser um endpoint, isso aqui pode ter várias palavras para fazer isso aqui, que a gente tem o, a gente poderia chamar isso aqui de rota, de endpoint, de recurso e etc. As pessoas vão dar vários nomes para essa coisa que a gente tem aqui. Então, se eu falar rota, endpoint, recurso, a gente pode assumir que é a mesma coisa. Tudo bem? Massa? Espero que esteja tudo bem. E aí, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou abrir um terminal aqui, dentro do meu, ah, eu fechei o Emacs, sem querer. Deixa eu abrir ele de novo onde ele estava. 75. Voltamos para cá. e eu vou abrir essa coisa aqui no ctrl x com 2, ctrl x, ctrl t. Estamos na live de Python, cd código, live 175, poetry, entrar no ambiente virtual de novo. É bom que vocês entendem como eu faço isso aqui todas as vezes. Então, agora você deu um flask run, a gente está com ele aqui rodando. E legal, e aí, para a gente acessar isso aqui e poder mandar isso aqui, olha, o João fez uma pergunta assim, tipo, então, endpoint é igual a rota? Geralmente, as pessoas se referem para isso para o mesmo nome, endpoint, recurso, URL, você pode juntar tudo isso aqui. na realidade, a URL é só o localhost e a porta ou o RI, como vocês preferirem chamar isso aqui. Mas, as pessoas vão dar vários nomes e elas vão falar sempre sobre a mesma coisa. Então, por exemplo, ah, recurso, endpoint, é tipo, sabe, tanto faz o nome que derem para isso, pode chamar de endpoint, pode chamar de rota, na rota recurso, no endpoint recurso, sabe, pode chamar como você preferir. Existe exatamente o termo técnico para qualquer coisa, mas funciona bem. Se você estiver usando no uso geral, conversando com alguém, pode chamar de qualquer nome. Então, massa, e aí a gente vai lá no httppy e a gente fala, olha, http.get, vai lá no endereço, então, usando o protocolo http, dois pontos, barra, barra, no localhost, que aqui é a minha máquina, localhost, na porta 5000, no barra pessoas, op, pessoas, e aí ele retornou aqui para mim. Aqui já tem várias coisas interessantes que a gente pode discutir, mas a gente vai discutir daqui a pouco. Essa é a resposta que ele me deu, programaticamente falando, e Vitor Guzmão. Ele falou, olha, está usando Python 396, o tipo que veio é texto, tem um total de 40 caracteres dessa coisa que veio escrita aqui, e a gente tem aqui, ele me retornou um 200, ok, 200 é o código de resposta, e essa aqui é a resposta de fato que está aqui embaixo. Então, a gente poderia falar isso aqui. Tem gente que fala na API recurso, também, recurso, endpoint, está tudo certo, não tem nada errado, no informal está tudo bem. O HTTPY é tipo o Postman, o HTTPY é muito melhor do que o Postman, porque você pode usar ele onde você quiser, não precisa de uma interface gráfica para fazer isso. Você pode vir aqui e falar, olha, esse é o retorno que eu quero, e aí se eu quisesse, por exemplo, a gente vai mandar outro verbo aqui, por exemplo, HEAD, ele retornou aqui também para a gente, a gente vai falar sobre HEAD mais lá para frente, mas basicamente é isso, a gente já tem o retorno e a gente tem um cliente que é o HTTPY, porque quando a gente precisa mandar outros métodos que não sejam GET, o browser não vai servir muito bem para a gente fazer esse tipo de coisa. Então, legal, a gente falou sobre isso, o que vem, de onde vem, para onde vai, como que isso funciona, e eu queria saber de vocês se está tudo bem, assim, a gente falou sobre muitas, foi uma sopa de letrinha aqui, é REST, contrato, API, endpoint, GET, verbo, contrato, está tudo certo até aqui? Vocês têm perguntas? Se vocês tiverem perguntas, pode mandar para mim aqui, mas, não perguntas assim, tipo, ah, isso aí é parecido com o FastAPI, perguntas sobre o assunto de verdade, ah, mas o HTTPY não armazena o histórico, variáveis, não tem ambiente, Matheus, a gente precisa conversar sério depois para falar sobre o HTTPY, porque ele tem muito mais coisas do que só essa chamada no terminal, mas depois a gente fala sobre isso, o HTTPY, é a ferramenta mais incrível que eu conheço, e ela é feita em Python, Flask seria equivalente ao Expressing, é esse esquema, então massa, vamos lá, ah, beleza, o Feliz fez uma pergunta aqui, qual a diferença entre REST e FastAPI, FastAPI, é um, é um, é um framework, é uma biblioteca Python igual o Flask, igual o Django, igual o Cherry Pie, é uma entre muitas bibliotecas disponíveis, e REST, é isso que a gente está conversando aqui, que é o conjunto de regras e combinados para que a gente conseguisse comunicar um PC com o outro, então, vamos lá, live de HTTPY, por favor, peça uma live de HTTPY, a gente faz isso, ah, então massa, vamos falar sobre o contrato aqui, e o contrato, ele é basicamente a especificação de como a coisa vai falar, então quando eu chegar para você e falar, olha, manda esse dado para mim aqui, que eu vou retornar exatamente o que você pediu para mim, está tudo bem? Você acredita em mim? Aí a pessoa vai falar, olha, esse é o contrato, ah, mas era assim que era para mandar? Sim, é isso aí, tipo, sabe, então, é exatamente isso que a gente vai precisar estabelecer aqui, que é o contrato, como fazer isso funcionar, e como fazer isso aqui, ser usado, então uma API nem sempre retorna a JSON, calma Matheus, a gente está chegando lá, a gente está caminhando aqui, e fizeram uma pergunta que é interessante aqui, o Levi fez uma pergunta que eu gostei bastante aqui, ele perguntou, qual é a diferença entre REST e RESTful? Massa, o que acontece? REST é o conjunto de restrições em que a gente faz para uma coisa se comunicar com a outra, então cliente com servidor, servidor com servidor e tudo mais, o conjunto de restrições às regras do jogo se chama REST. Quando o seu serviço implementa REST, ele é RESTful. Fez sentido? Levi, não sei se fez muito sentido, basicamente REST é o nome do conceito, e quando você implementa REST, a sua API é RESTful. Fez sentido? Se não fez, está tudo bem, eu explico de novo. Está tudo certo. O HTTP também serve para outras linguagens? Sim, para qualquer linguagem, para qualquer API. O endpoint pode ser um microserviço? Não, na realidade, um microserviço são vários endpoints, isso que a gente está fazendo poderia ser considerado um microserviço, mas não exatamente isso. eis a questão de endpoint ainda não entrou na minha mente. Seria basicamente rotas, sim, rotas e endpoints. Lembra, a gente falou que isso aqui poderia ser chamado de vários nomes, rota, endpoint, recurso, qualquer nome, é isso aqui que a gente está falando, barra pessoas. É tudo igual para todo mundo. Tudo seria RESTful, então. Não necessariamente, porque nem tudo implementa o REST. Olha aqui, o Thiago mandou, falou tudo o que eu queria aqui, tipo assim. Então, o REST é o protocolo de arquitetura e o RESTful é a aplicabilidade do REST. Exatamente, Thiago. Não, deixa eu mandar um beijo para ti, assim. É exatamente isso, cara. REST é a maneira de como vamos fazer e RESTful é a aplicabilidade do REST. Cara, adorei. Muito massa. Muito top. Curti demais. Cara, adorei. Sintetizou tudo em poucas palavras. Foi muito massa. Ah, bom, estão me perguntando GraphQL, GraphQL, GraphQL. Existe lib em Python para trabalhar com GraphQL? Tem o Grafine, tem várias libes. Grafine é legal. também. Grafine. É assim que se escreve, eu botei aqui no chat para quem quiser ver depois. Então, massa. Vamos entender o que é um contrato, então. O contrato é basicamente isso, tipo assim, ah, eu te mando X e você retorna Y. É uma, é um combinado e o combinado não sai caro, então, é isso. Existe um padrão também para combinados, um padrão para contratos e ele se chama OpenAPI. É um padrão, uma especificação, aqui é de fato uma regra. Então, tipo assim, a gente tem que seguir isso à risca, não necessariamente você precisa, mas tipo assim, se você quer dizer, olha, tem uma API aberta, tem uma OpenAPI, você precisa implementar todo o conceito certinho. A gente não vai falar sobre OpenAPI hoje, a gente vai implementar um pouquinho, a gente vai ver ela aqui, mas a gente não vai conversar a fundo sobre OpenAPI, inclusive, se vocês quiserem uma live sobre OpenAPI, eu super me disponho a fazer, porque é um assunto que eu acho muito massa, então, a gente pode usar. Então, é como dizemos o que deve ser enviado e o que deve ser respondido quando um pedido for exatamente de fato feito. Então, legal. Para a gente implementar essa coisa do contrato e como isso vai funcionar e de onde vem e para onde vai, a gente vai usar essa biblioteca do Flask, que é do Python, que se chama Pydantic Spec. Então, é Flask Pydantic Spec. Spec é de Specification, ou seja, a especificação do meu contrato. E o Pydantic é uma outra libra em Python que a gente já conversou aqui e tem uma live inteira única e exclusivamente tratando essa libra maravilhosa, que é o Pydantic. Então, eu vou adicionar ela aqui para a gente conversar. Poetry é de Flask Pydantic Spec OpenAPI mais Fabrício, beijo para ti, cara. Queremos live de OpenAPI. Bom, se vocês, ó, a live do OpenAPI, do HTTPY, por favor, abram issues para eu não esquecer. Sério, senão eu vou esquecer isso. Então, beleza, a gente implementou essa lib aqui e basicamente o que a gente quer dizer é que a gente vai ganhar por ter implementado essa biblioteca essa coisa que a gente chama de SWAG ou de OpenAPI Spec API Spec vai me dar várias alternativas para fazer isso, mas basicamente a gente pode usar esse ecossistema e ele vai dar uma página para a gente para que a gente deixe isso aberto para quem for consumir nossa API e falar, olha, interessante, é assim que funciona. Esse é o meu contrato. Então, se a gente tem esse contrato, a gente pode conversar sobre isso. Então, basicamente, a OpenAPI vai ser o jeito que eu vou dizer, sei lá, para o Jorge, que foi quem deixou o último comentário, como ele tem que mandar e como ele vai consumir a minha API e o que eu vou retornar para ele, como o nosso contrato vai funcionar. Então, a gente já vai ver a carinha disso aqui e para a gente usar e colocar isso no código para que a gente comece a ter esse esquema, a gente vai usar o flask pydantic spec. Bom, basicamente, não é muito complexo de fazer isso aqui. É relativamente simples. Então, eu vou vir aqui e vou falar, olha, from flask pydantic flask flask pydantic spec import do mesmo jeito que a gente tinha feito aqui. flask pydantic spec e aí eu pego isso aqui e falo que isso aqui é a minha especificação da minha API. Então, por exemplo, eu poderia chamar isso de spec, por exemplo, e falar, olha, essa é a minha spec e a spec de quem que eu quero colocar aqui a gente vai registrar. Então, por exemplo, a minha especificação vai ser do meu servidor. Então, spec . . . . . . E eu vou colocar um nomezinho só pra gente ver bonitinho ali. Por exemplo, a flask e eu vou colocar aqui o título da nossa API, sei lá Python vai ser Live de Python só pra vocês sacarem o que vai rolar e o que vai acontecer e vai ficar bonitinho, eu escrevi Flask errado, escrevi Flask errado obrigado aí por terem me corrigido antes do erro acontecer, fiquei extremamente feliz porque vocês são muito rápidos, muito mais rápidos do que eu e muito mais atentos do que eu inclusive, então eu tenho que agradecer aqui ao Matheus que mandou um super chat, super gostoso cremoso, Matheus obrigado cara, tamo junto é nóis e aqui o André que mandou um super chat também André sem palavras, obrigado valeu demais então a gente corrigiu aqui e eu vou rodar aqui pra gente ver o que que acontece eu vou parar meu servidor e vou subir de novo Flask run e aí agora em teoria se a gente acessar pelo browser a gente tem esse acesso do Swagger aqui então o que é API docs barra Swagger por um exemplo não é isso? qual que é o endpoint? eu esqueci já e quando a gente esquece qual endpoint que a gente precisa a gente vem aqui no Flask e digita routes flask routes ele vai me dar as rotas que tem aqui e aqui ó é barra API doc swagger massa eu escrevi API docs então eu vou vir aqui API doc swagger massa olha que legal a gente já tem aqui tá com um zoom imenso mas ele já falou pra gente olha tem uma rota um endpoint default se a gente quiser testar ele aqui dá um execute e ele retornou programaticamente falando Vitor Guzmão então aqui não tem nenhuma coisa ele só falou olha quando você der um get no barra pessoas quando der 200 que é o código de sucesso a gente vai falar sobre isso e ele respondeu aqui pra gente programaticamente falando e Vitor Guzmão a gente pode baixar esse resultado pode limpar executar de novo cancelar essa interface é muito legal e essa interface do OpenAPI que é a especificação do OpenAPI permite com que todo mundo que tem acesso a nossa aplicação saiba os endpoints que ela tem e como a gente pode fazer pra poder conversar com isso algumas pessoas vão falar pô isso aqui é uma vulnerabilidade de segurança dá pra pôr senha tem várias especificações dá pra colocar dados sensíveis aqui tudo tem uma coisa eu falei que a gente poderia fazer uma live específica sobre OpenAPI hoje eu quero só mostrar pra vocês porque a gente tem mais essa opção de ter o cliente aqui não só pelo HTTPY ou pelo browser de fato mas pela interface do Swagger então legal a gente trouxe pra cá temos a especificação e agora a gente precisa começar a implementar nossa API só que antes disso ainda falta a representação de alguma coisa que é o dado de fato que a gente quer representar e o que é que a gente quer representar ou que dados a gente precisa representar aqui dentro então quando a gente fala de representação lembra que eu falei ah o que eu quero representar representar o dado do meu banco de dados representar minhas vendas representar as pessoas que estão sei lá que vão comparecer num evento você pega lá lista de shows de bandas sei lá Lulopalooza aí tem tipo todas as bandas que vão fazer isso aqui então existem vários jeitos de manusear isso aqui uma coisa que eu esqueci de falar aqui que eu esqueci de rodar é que aqui nessa especificação do Swagger ele não tem só o Swagger ele tem o eu acabei de esquecer o Endpoint de novo aqui ainda bem que a gente pode que é o Redock que é um outro jeito mais bonitinho de fazer isso aqui as pessoas costumam gostar mais do Swagger eu gosto mais do Swagger também mas também tem esse tipo de especificação aqui que é diferente e também pode ser que você goste então você pode baixar a especificação aqui e tudo mais então quando a gente está falando sobre isso eu preciso representar os meus dados de alguma maneira o dado mais comum atualmente é JSON que é um formato que é como se fosse um dicionário do Python dá para representar dados com XML dá para representar dados com YAML dá para representar dados de várias formas inclusive tem vários tipos de aplicações e serviços que fazem isso mas a gente vai usar JSON porque é um formato mais simples é um formato que parece com isso é um documento e aqui a gente vai ver sobre documento e a ideia é isso então a gente tem por exemplo field value ou chave valor ou o nome Eduardo que é uma chave ou um field e o valor que é Eduardo poderia ser representado de qualquer forma basicamente aqui por exemplo eu poderia citar que isso vai ser a resposta do meu contrato quando você mandar eu vou te mandar um usuário que tem um nome e o nome dele é Eduardo a gente pode fazer isso aqui e funcionar bem então é basicamente assim que a gente representa o dado do nosso banco de dados o dado de quem vai no show o dado dos pacientes ou qualquer outro tipo de coisa JSON é o formato mais ok e é isso aí Gusmão parece um dicionário do Python é isso aí mesmo Vitor um beijo pra ti famoso VC Wild e aí a gente tem esse tipo de representação pra representar isso aqui a gente vai usar o Pydantic existem várias maneiras de fazer simplificação tem o JSON Schema tem o Marshmallow existem várias bibliotecas pra fazer isso eu vou usar o Pydantic e o que a gente vai representar o estado da nossa API que a gente quer representar é uma coisa bem simples a gente tem uma pessoa essa pessoa tem um ID que é o número inteiro então por exemplo esse é o identificador ah meu identificador é meu RG meu CPF ou qualquer outra coisa e vamos ter o nome e a idade ah Eduardo mas é muito simples pra gente começar eu acho que é um bom ponto de partida então a gente vai usar o Pydantic pra fazer isso então vamos lá no nosso código maravilhoso uma coisa que eu vou fazer aqui eu vou parar a aplicação no Shell e eu vou digitar o seguinte aqui flask underline debug igual a 1 que quer dizer que o meu flask vai ficar em modo de debug então toda vez que eu salvar meu arquivo ele vai reiniciar o servidor pra eu não ter que ficar fazendo isso toda hora então vamos usar o Pydantic e criar nosso modelo pessoa aqui que é uma coisa que a gente vai colocar na nossa especificação legal como que eu vou fazer então class uma classe chamada pessoa não é uma classe assim de orientação objeto é um outro tipo de classe que é uma classe só visual é uma data class como a gente costuma chamar em Python então pessoa a gente vai ver de a base model que é o que a gente vai importar do Pydantic aqui em cima então from Pydantic import base model e aí a gente tem aqui o Victor perguntou qual editor que eu uso e eu uso o Emacs GNU Emacs tem vídeos aqui no canal sobre Emacs também então eu vou falar que tem um identificador que ele é um inteiro a gente tem um nome que é uma string e a gente tem uma idade que também é um número inteiro e aí o que eu quero falar é o seguinte o o o id aqui não necessariamente eu quero que o id esteja aqui toda hora mas eu vou deixar assim para vocês verem o que que acontece aqui tipo a de onde vem para onde vai o que que acontece o que que rola e eu vou fazer o seguinte aqui onde a gente tem eu vou pegar a minha especificação da minha API lembra que a gente tinha colocado aqui a spec E eu vou falar o seguinte, olha, spec, quando eu retornar isso aqui, quando esse dado for retornado, bota lá na especificação para mim que a resposta disso aqui, ou por exemplo, o response disso, vai ser, por exemplo, response, vai ser uma pessoa. E da onde vem esse response? Ele vem daqui do flask pydantic spec, que é response. E aí eu falo o seguinte, olha, o que eu quero que você retorne é o seguinte, response, e aí vai retornar o que? 200, ok. Então, http, a gente vai chegar lá, 200, vai retornar pessoa. Eu estou fazendo isso aqui, a gente não vai manter isso no código, mas é para a gente ver o que vai acontecer lá na especificação do código agora. Então eu vou voltar aqui no swagger, vou dar um f5, e deu erro. Assim que eu gosto, quando dá erro, as coisas são muito mais felizes. Então, eu digitei alguma coisa errada aqui, spec, tal, 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 aqui não tem nenhum erro por enquanto. Eu gosto de fazer live code porque dá erro, e erro é sempre muito bem-vindo para a gente. Então, ah, aqui, eu esqueci de falar que a spec é o validate, validate, a spec valida o dado que vai vir para cá. Então, vou dar um f5 agora, e funcionou. Olha o que aconteceu, agora aconteceu uma outra coisa que a gente não tinha aqui, que é um schema. Está vendo aqui embaixo? E esse schema, basicamente, fala como o dado vai ser trabalhado aqui dentro. Então, uma pessoa, ela tem um id que é inteiro, está vendo que tem esse asterisco aqui? Está falando que ele é obrigatório. Então, a idade também é obrigatório, e nome também. E ele está falando, ó, nome é string, idade é inteiro, o id também é inteiro. E quando a gente precisa rodar isso aqui, olha que maluco. Ele já cria para mim o código do contrato. Está vendo? Se eu quiser testar, ele fala, olha, o que vai retornar, se der sucesso, 200 ok, é esse valor aqui. Vai vir um id com 0, uma idade com 0, e um nome que é string. E quando eu executar isso, de fato vai acontecer. E é muito massa. Ele me deu um erro muito doido aqui, porque não é um dicionário válido, a gente vai conversar sobre isso. Mas... Vocês viram que faz sentido aqui? Tipo, a gente ter todas as coisas nomeadas aqui. O contrato, ele já está aqui, né? Que é o que vai entrar. O esquema de pessoas. Que é o dado que você tem que mandar para ele, ou o dado que você vai receber dele. Ele já monta a documentação, Leandro. Falou sim, é exatamente isso. Marcos, grande Marcos. Um beijo para ti, querido. Então, é exatamente isso que ele faz. Fez sentido para vocês? É sensacional isso. Bom, mas tudo bem, porque a gente vai ter que voltar para o slide aqui. Eu sei que está empolgante, mas a gente está descobrindo, pincelando vários conceitos aqui. E a gente está discutindo a representação. Só que aí a gente vai ter que voltar para os verbos. Porque o único verbo que a gente sabe até agora é o de buscar, ou pegar, ou get. Então, o get a gente vai fazer o seguinte. Vai lá na API e fala, olha, me dá aí o que eu quero. E ele vem e me dá um recurso que eu pedi para ele. Dentro disso, vocês têm quatro verbos que são os principais que a gente costuma usar. É o get, que é quando a gente precisa pedir alguma coisa. A gente tem o post, que é quando a gente precisa enviar alguma coisa, criar um recurso, inserir um dado. Então, você está vendo que o jeito de falar com a API muda, né? Então, quando eu quero um get, eu quero que você me dê o estado da representação do que tem aí dentro. E aí, no post, eu falo, olha, eu estou te mandando um dado para você mudar seu estado. E aí, tem o put, que altera isso. E a gente tem o delete, que é basicamente a maneira de como deletar um registro e alterar o estado dele. Então, a gente tem que pensar nesses quatro verbos. São os mais simples, são nove, mas acho que só esses quatro a gente já consegue se virar muito bem. E é bem divertido. Então, massa, o que eu quero fazer aqui agora? Como a gente já tem a especificação e a gente já sabe como mandar o valor, eu vou pegar esse nosso primeiro caso aqui e vou tirar essa validação, porque eu só queria mostrar para vocês como a documentação fica. Depois, a gente escreve essa coisa aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um post. Então, agora, porque o get, ele é muito legal, porque ele é o mais simples de fazer, mas ele precisa retornar alguma coisa para a gente. E não tem o que retornar, né? Porque a gente não tem nada salvo na nossa aplicação. Então, vamos fazer o seguinte, o nosso server, ele vai receber algum dado. Então, eu vou enviar um dado para ele, que vai ser um post. E aí, o post vai ser no mesmo endpoint de pessoas. Olha que interessante. Vai ser pessoas. Então, def, inserir, pessoa. E aqui, é quando o nosso servidor vai falar, olha, eu preciso receber alguém. Como é que eu recebo? Como é que funciona? Eu preciso receber uma pessoa. Como é que eu vou salvar isso? E tudo mais. Então, eu preciso especificar para ele o contrato de como é receber uma pessoa aqui. Então, a gente tem a nossa especificação, spec.validate. Vamos lá. Arroba spec.validate. E o que eu preciso receber é o corpo da requisição. A gente já vai falar sobre isso mais para frente, mas basicamente eu preciso falar, olha, o body da minha requisição, que é o corpo, precisa ser... Inserir. Obrigado aí, os... Está todo mundo aqui de plantão nos meus erros de gramática. Obrigado. Pessoa. Então, eu vou inserir pessoa e ela tem essa spec que eu preciso, que é o corpo dela. Se a gente for lá e voltar agora lá no post, lá no Swagger ou no OpenAPI, a gente vem aqui agora e a gente tem... Olha, a gente tem o get e agora a gente tem o post. Muito legal. Se eu quiser testar isso aqui agora, olha que massa. Isso aqui é sensacional, galera. Sensacional. Porque agora eu posso mandar o JSON que eu quiser aqui. Olha que massa. Então, eu quero o ID, sei lá, 10, com a idade 15, e o nome vai ser Eduardo. Isso é muito massa. E aí, quando eu executar isso aqui, ele vai dar erro, porque a gente não retornou um dado válido. Porque a gente só falou para ele o que precisava receber, né? A gente não falou o que ia retornar. Então, a gente precisa retornar alguma coisa e aí a gente pode inserir um tipo de dado. E para a gente inserir, eu vou fazer o seguinte. Como a gente pega o... Uma pessoa aqui, eu vou responder. Também lembra que a gente já fez o Rasp. Vai ser também uma pessoa. A gente vai retornar, de fato, o mesmo dado que a gente recebeu aqui, só para ficar no esqueminha. Essa lib, ela vai salvar as coisas no request, que eu preciso importar lá do Flask. Que é o objeto da requisição, request. E aí o request, ele tem um contexto aqui dentro. Então, request.context.body, que é quem chegou, né? Então, que é o corpo da requisição. Então, body. E eu falo o seguinte. Esse é o nosso JSON, por exemplo. Body. E aí eu vou pedir para ele converter isso aqui para um dicionário Python. Dict. E aí eu vou retornar a mesma coisa que eu pedi para ele trazer. Então, return body. Agora, pelo fato da gente ter preenchido tanto a entrada quanto a saída, se a gente for lá no Swagger de novo, a gente vai ver que agora a gente tem... Ih! Digitei alguma coisa errada aqui de novo. Eu estou campeão de digitações erradas hoje. Ah, eu já sei o que é. Aqui eu precisava do request para falar o que vai entrar. E o response. Deixa eu quebrar isso aqui para ficar bonitinho. Então, aqui é com R maiúsculo. Request. Então, o que entra no body é o request de pessoa. Então, ele vai requisitar a pessoa e ele vai dar um response quando tiver tudo certo. Deixa eu quebrar essa linha aqui também. No HTTP 200, a gente já vai falar sobre isso. Vai retornar uma pessoa também. response. Massa. Agora só deu um F5. Vamos olhar de novo aqui o nosso inserir pessoa. Olha que legal. Agora a gente tem o código de resposta quando der tudo certo, que é o 422. E ele me retornou ok. E aí, é isso que ele vai me retornar. E é isso que eu preciso mandar. Ou seja, é o mesmo objeto. Olha que massa. Fez sentido para vocês? É sensacional isso aqui. É muito divertido. Então, a documentação já está toda pronta. E para melhorar a documentação que a gente tem aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que isso aqui insere uma pessoa. pessoa, eu vou colocar com letra mais, pessoa no banco de dados. Isso aqui é um comentário de documentação. É uma docstring. Quando a gente voltar aqui, vou dar um F5. Olha que sensacional. Insere uma pessoa no banco de dados. Então, quando eu enviar um post, você está vendo que a gente está escrevendo o contrato inteiro da nossa API com coisa simples. Tem um post, no barra pessoas, e insere uma pessoa no banco de dados. Qual é o contrato que eu tenho que mandar? Olha, o que você tem que mandar para ele é um ID com idade e uma string. E o que ele vai te responder é um objeto parecido. ID, idade, nome, com string. Isso é lindo, não? Sério. Isso é sensacional. Desculpa, eu não tenho outra palavra para descrever isso aqui, se não for sensacional. Sabe aquela sensação, sensacional? É assim que eu estou me sentindo agora. Cara, isso é muito lindo. É incrível. E é muito massa. Então aqui, insere pessoas no banco de dados. Legal, só que tem um problema aqui. Um problema meio crônico, talvez. Mas... não temos um banco de dados. E... Vamos colocar um banco de dados, então. Sério, é sensacional. Então agora, eu vou criar o nosso incrível banco de dados. E a gente vai usar um banco de dados que eu gosto bastante, que ele é muito bom para essas ocasiões onde a gente precisa demonstrar coisas, que é o TinyDB. Então, a Poetry, você pode instalar com PIP, né? Poetry Add TinyDB. Poderia ser PIP Install TinyDB. Então, massa. Agora a gente está instalando o TinyDB aqui. E o TinyDB é um banco de dados estupidamente, maravilhosamente simples. Porque ele é... Colocou o código, ele funciona. Então, vamos lá. From TinyDB Import Import quem? Sei lá. TinyDB. É com T maiúsculo e D e B maiúsculo. TinyDB. E eu vou falar o seguinte, olha, Database. Database é igual a TinyDB. E eu vou falar, olha, persiste isso aqui para mim no arquivo, sei lá, Database.json. Massa. Agora a gente já tem coisas para persistir na nossa base de dados. Legal. Como que a gente usa o TinyDB e como a gente persiste esse valor aqui dentro? O TinyDB, ele é tão simplório assim, que a gente vai falar o seguinte, Ah... Database ponto Ah... Insert body. Sério. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar esse request pelo Swagger para a gente ver o que acontece. Vamos lá. Try it out. Eu vou mandar do jeito que está aqui. Id 0 id 0 nome string. Executei. Deu certo. Deu certo. Ele mandou exatamente o que a gente queria. Eu vou mandar aqui um id, sei lá, 55, só para a gente ver se funcionou e a string do nome vai ser Eduardo. Vamos executar aqui. Massa. Retornou. 55, Eduardo. E está funcionando. Sério. A gente já tem um banco de dados. Isso aqui é muito mais simples do que SQLite, cara. Eu adoro o TinyDB por causa disso. E se vocês gostam de Mongo, dá para usar o TinyMongo, que é o dialeto Mongo do TinyDB, dá para usar ele como tabela, dá para usar... Ele é sensacional. Eu adoro o TinyDB. Então a gente seria o dados. Só que aí tem um problema aqui. Porque eu não consegui consumir os dados que eu... que eu tenho aqui. O Claudinei perguntou por que não... por que não o... por que o TinyDB em vez do SQLite? Porque o SQLite a gente precisaria criar tabela, e tem que fazer migração, coisa do banco de dados. O TinyDB você só vai jogando aí e ele funciona. Ele é lindo, maravilhoso. Então, Márcio, o que vai acontecer aqui? No meu get, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que o meu get retorne. Então vamos lá. A retorna todas as pessoas da base de dados. Todas as pessoas pessoas da base de dados. Ok? assistindo a live com o meu amigo Caio Viegas e Léo. Salve aí pra vocês todos aí. Só na paz. Então, Márcio, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o TinyDB e eu vou falar o seguinte aqui, basicamente pra ele. Eu vou pegar o objeto todo da minha query e vou trazer pra cá tudo que tem no meu banco pra gente poder ver tudo que tá aqui. Vamos... vamos olhar? O João fez uma pergunta. Edu, qual a diferença entre o Flask e o Flask Rastful? Desculpa a pergunta, foi fora de contexto. Cara, o Flask Rastful é uma biblioteca que estende o Flask. Então ele é o Flask com mais coisas. Tipo, basicamente isso. TinyDB pra momentos práticos como agora ou serve pra aplicações maiores? Cara, ele tem uma performance muito boa, mas tipo assim, onde você usaria SQLite, você pode usar o TinyDB sem preocupação, mas eu não recomendaria você fazer tipo assim, sei lá, uma coisa que vai receber tipo assim, sei lá, 500 requests por hora. Ele tem uma coisa assíncrona, mas não é muito legal. Tipo, não usem TinyDB em produção, usem MongoDB se vocês quiserem essa facilidade. Ou Postgres, MySQL, MariaDB, qualquer banco desse sentido. TinyDB ele é bom pra tipo, sei lá, você precisa rodar alguma coisa no Kiwi, deixar armazenado no celular, quando você tá raspando uma coisa, mas tipo, pra um banco que vai receber requests de verdade, eu não recomendaria o TinyDB. Então massa, o que que acontece aqui? Vamos ter que fazer a Query no nosso banco de dados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no TinyDB e vou importar Query. Query é um esquema de fazer buscas no banco de dados. Então eu quero buscar no meu banco de dados o que exatamente qualquer coisa. Então eu vou dar um .all, porque eu quero que ele me traga todos os registros. E eu vou simplesmente vir aqui mudar esse programaticamente falando Vitor Gusmão pra Query.all. E vamos ver o que que ele vai retornar aqui pra gente. Salvei, de boa, deu um F5 aqui. A gente tá em pessoas, já inserimos algumas pessoas, vamos dar um Try it out e Execute Internal Server Error. All Missing One Requiring Positional Argument. O all precisa de alguma coisa pra funcionar aqui. Ele não sabe fazer essa coisa exatamente do jeito que a gente quer. Porque ele precisa de all alguma coisa, de fato. E como solicitar o token pra acessar os dados? Dá pra solicitar o token. a gente vai falar sobre filtro também mais lá pra frente. Do e pra MVP você recomenda o Tiny? Pra MVP, pra fazer prova de conceito, eu recomendo. Mas tipo assim, se você tiver que fazer uma coisa bem grande assim, eu... Sei lá, um MVP, sei lá, que vai ser colocado no cliente e tem algumas coisas que são meio críticas. Eu não recomendaria o TinyDB. Eu tô procurando a doc do TinyDB aqui pra mandar pra vocês aqui no chat. porque muita gente não conhecia o TinyDB e ele é incrivelmente sensacional pra várias coisas e... Ele é lindo, ele é lindo, não tem o que falar. Vale muito a pena, vale cada minuto investido aprendendo isso aqui porque é muito divertido. Mandei aí pra vocês a doc. Então eu precisaria de um query pontual porque... Pra quem que eu preciso passar isso aqui? Eu preciso passar pro database e a query. não é aqui direto na query de fato igual a gente tá fazendo essa loucura total aqui. Então é o DB pontual, não é uma query. É database pontual. Quase acertei de primeira. Tudo bem, eu sei, vocês aceitam. Tá tudo ok. Então eu vou rodar aqui e vou dar um execute. Vamos ver o que ele vai retornar. Espero que funcione. Ele deu erro porque ele falou the view function did not return a valid response. Ou seja, a função... Eu tô toda hora, cara, eu cliquei no chat e desconfigurou todas as minhas janelas. Desculpa, eu perdi o foco total. Mas aqui ele não sabe retornar uma resposta válida. Então, precisaria retornar uma string, uma dict, uma tupla ou tudo mais. Então pra gente transformar isso aqui numa resposta válida, o flask tem uma coisa chamada JSONify. JSONify. Isso. aí eu venho aqui e falo, olha, cria um JSON disso aqui pra mim e roda. E aí eu vou fazer o seguinte, agora como a gente tá acostumado lá com a interface do Swagger, eu vou mandar por aqui, http, get, http, dois pontos, barra, barra, localhost na porta cinco mil, barra pessoas. E foi na porta errada, cinco mil. Pã, tá aqui. Aí de um, aí de, aí de zero, idade zero, os dados que a gente inseriu estão aqui. E olha que massa. E aí a gente tava, a gente tava pensando aqui, tipo assim, ah, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Cara, eu acho o http pi mais incrivelmente simples do que o, o Swagger. Porque eu venho aqui e falo post. E aí o que que eu quero? Eu quero um id igual a um, que eu não tenho um id igual a um, uma idade igual a três e um nome igual a Fausto. Inseri, ele colocou lá pra mim e agora eu vou pedir o get de novo e tá aqui, id um, idade quatro, nome Fausto. Sensacional, cara. Então, sim, sim, sim. É muito simples. Quantas linhas de código a gente fez? De verdade, 37 linhas. E a gente já conseguiu esse nível de expressão aqui. Tipo, a gente não precisa, sabe, ver muita coisa, sabe? Poderia ser mais simples, sabe? E é o que a gente tá vendo hoje, tipo, olhando coisas simples a gente consegue fazer coisas mais simples ainda. Então, massa. Eu vou voltar aqui e a gente tinha conversado sobre o get e o post. E ele monta JSON assim? Sim, ele é um banco de dados de documentos, assim como o Mongo. É sensacional, cara. O tinyDB é incrível. Então, tem alguns outros métodos que a gente não falou. Então, o post, ele insere o dado. O get pega o dado. O put altera o dado. E o delete, deleta esse recurso. Então, a gente fez o post, a gente fez o get mais ou menos, ainda a gente pode melhorar ele. E a gente precisa falar do delete, que é o método que deleta a pessoa de fato. Então, massa, vamos fazer o seguinte. Vamos arrumar o nosso get primeiro, antes de falar de put e delete. Com tinyDB é uma passada só. Cara, é sensacional. Cara, essa é uma lib muito legal. Olha, Edu, não te conheci até hoje, mas tem um compromisso toda segunda agora. Tamo junto, Vitor. Total. Espero que tu se divirta. Você tá se divertindo metade do que eu me divirto aqui. Validei. Então, vamos lá. Agora, eu preciso falar o seguinte, que o que vai responder aqui, que não é exatamente o que tá acontecendo, você tá vendo que a gente tá retornando uma lista de pessoas. E uma lista de pessoas não é especificamente o que a gente quer, porque isso aqui não é um JSON válido, é um array. E um array não... não seria uma coisa. O homem falou, quero ver uma live de Jungrash framework. Home, tem aqui, cara, é só assistir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero que isso aqui me retorne um outro contrato pra essa rota que tenha, sei lá, uma pessoa, tenha a quantidade total de pessoas, um contrato mais elaborado. E aqui, eu vou fazer o seguinte, eu quero falar que esse int aqui, desse id, é opcional, porque a gente vai montar ele de uma maneira mais rebuscada, porque senão, eu tenho que ficar inserindo o id, não é uma boa prática. Então, vamos lá. Front typing, import, optional. E eu vou falar o seguinte aqui pra ele, olha, pessoa é opcional, não é mais requerido. Obviamente, isso aqui, quando a gente voltar lá no swagger, no menino swagger, isso aqui já tá, aqui ó, id já não tem mais o asterisco do lado, porque ele é opcional. Legal. Temos aqui, e aqui eu queria fazer o seguinte, eu quero que isso aqui retornasse pra mim a quantidade total de pessoas que tem na base de dados e criasse um JSON bonito pra mim. Então, vamos criar um outro contrato aqui, que eu vou chamar de pessoas. Essa camisa é do Pote Livre? É sim, cara, é uma camisa maravilhosa do Pote Livre. Eu adoro essa camiseta. Então, vamos lá. Eu quero fazer o seguinte, class pessoas, porque o que ele me retorna é um monte de pessoas e não uma pessoa só. E aí, o que eu quero? Eu quero que ele me retorne pessoas, pessoas, isso aqui é uma lista de pessoas, então, list de pessoa. E aí, eu quero que ele tenha um, sei lá, count, que é um número inteiro com a quantidade de pessoas que tem no nosso banco de dados. Eu preciso que esteja pra baixo, né, senão eu não consigo referenciar aqui. Então, vamos lá. E aqui, ele vai me retornar uma lista de pessoas e um contador inteiro. Então, vamos lá. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que o que ele vai me responder quando der sucesso, então, response, é, um response de http 200, o ok dele vai ser pessoas. E agora, ele já vai me criar um outro esquema. Só que, a gente não está representando de verdade o contrato aqui, porque o resultado está errado, né? Então, vamos fazer o seguinte, return, jsonify, e aqui eu vou mudar, em vez de ser o database all, eu vou mandar o database all ainda. Então, vamos lá. Eu vou retornar a classe pessoas com pessoas sendo o database all. Então, vamos fazer o seguinte, pessoas vai ser o database all, vamos lá. E aqui, eu tenho que ter uma contagem de pessoas, então, eu vou fazer o seguinte, a count vai ser o lane de database all. Não tem problema, não está otimizado, mas vai funcionar para o que a gente quer agora, nesse momento. Então, vamos rodar lá o swagger e ver se ele vai representar o pessoas. Deu um erro aqui, provavelmente porque eu escrevi alguma coisa errada, eu esqueci uma vírgula. Ah, e agora ele parou minha aplicação porque deu crash. F, pessoas, em algum lugar eu deixei alguma coisa sem especificar. Então, aqui, response, tal, 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 jsonify all. eu esqueci de fechar uma, um parênteses. Então, massa. Vamos rodar de novo aqui e ver o que acontece. Pessoas, olha, agora a gente tem um esquema de pessoas que retorna a quantidade de pessoas e as pessoas, de fato, que tem na nossa API. Vamos ver se isso é verdade? O que quer dizer que a gente tem que converter esse objeto, olha aqui, vem um pulo do gato muito importante sobre o Piedantic. Ah, ping Regis, olá, como vai você? Então, aqui no Piedantic, se liga no que vai acontecer aqui. Está vendo que a gente tinha essa classe que representa o modelo e tudo mais, a gente está usando ela aqui? Eu vou fazer o seguinte, dict, converte ela para um dicionário e vê, deixa o Python se virar com isso. E é exatamente o que vai acontecer quando eu rodar aqui agora. Yay! Count, existem quatro pessoas na minha base de dados e essas são as pessoas que tem aqui dentro. Então, tem IDs repetidos e todas as coisas e tudo bem. Está tudo certo. Está tudo na paz. A gente vai conseguir sobreviver com isso por enquanto. Por enquanto, daqui a pouco a gente vai resolver isso aqui. Uma coisa que eu queria fazer era que ele não tivesse os IDs repetidos. A gente pode tratar isso depois. Mas vamos para os outros métodos. A gente tem um get que pega todas as pessoas. A gente tem um post que coloca todas as pessoas aqui. E agora eu quero que a gente tenha um put aqui. Então, que é o que altera o registro baseado no ID. Aí agora a gente vai ter vários erros e aí a gente corrige o ID depois. Então, server.put que é o método que muda as coisas. Então, ele altera os valores de barra pessoas. E aí agora eu vou passar o ID da pessoa que a pessoa tem de fato. A gente precisa mudar isso aqui. Então, por exemplo, isso aqui vai ser um inteiro e vai ser um ID o nome do parâmetro. E aí aqui eu vou criar uma validação para a gente garantir que o retorno do put vai ser o retorno certo porque a gente tem o ID e a pessoa que precisa receber. Então, spec.validate. Como vamos querer essa parada aqui? A gente quer que tenha um body e o body é uma pessoa mesmo no request. Tá certo. Então, eu vou copiando daqui o que tiver certo. E o response aqui do post a gente vai arrumar daqui a pouco. Mas aqui no put a gente tem que fazer o seguinte. Tem que retornar response que é a mesma coisa. É basicamente o mesmo retorno aqui. Só não é 200 mas a gente não falou sobre isso aqui ainda. Então, legal. Então, a gente vai dar um put e vai receber esses valores. Então, def. altera pessoa. E aí, isso aqui vai receber um ID de fato. Para a gente receber um ID, eu não sei se vocês estão preparados. Quem estava aqui e nunca viu o TinyDB, vocês vão ver como faz uma query no TinyDB. Vocês vão ficar tão apaixonados quanto o erro sou. Então, pessoa que é o objeto que eu quero buscar vai receber a query do TinyDB para fazer a busca aqui dentro. Então, eu falo o seguinte, olha, body que eu quero que é quem eu recebi, ele é o request e tal, tal, tal. Sempre, basicamente vai ser sempre esse mesmo código aqui. Que é o request context de kit e tal, 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 tal. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu database e vou alterar os valores para o que veio no meu body onde o ID for o ID que eu mandei. Tá, parece complicado, mas eu vou fazer o seguinte, update, então eu vou dar um update com os valores que eu mandei para a minha API nesse novo contrato, onde a pessoa ponto ID tem o ID igual ao ID que mandamos aqui na rota. É basicamente isso que a gente precisa fazer. E aí a gente retorna o novo objeto, então, return jsonify jsonify de party. Pronto. Agora a gente já tem um put que é um jeito de alterar os registros baseado na chave que a gente precisava. Então, se a gente for olhar agora, a gente tem mais um método aqui, que é o put. Então, ele recebe um ID e esse ID, ó, preciso passar aqui, ó, o ID é requerido e os novos valores que vão ter esse ID. Vamos olhar aqui e vamos ver o que a gente tem. A gente tem um lugar onde o ID é 1, a idade é 4 e o nome é Fausto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o ID 1, ID 1, a idade vai ser 5 e o nome vai ser Fausto. Vai continuar a mesma coisa, só que a gente vai mudar a idade pra 5. Então, vamos rodar aqui e ver o que acontece. Execute, deu certo, retornou a idade 5, Fausto, vamos ver o que aconteceu no nosso banco de dados e... alterou! Conseguimos! Funcionou! Massa demais! É incrivelmente simples! E aí, agora que a gente fez o put, eu quero conversar com vocês aqui pra ver se tá tudo bem, se vocês estão sacando o que tá acontecendo até agora. A gente colocou um registro, pediu os registros pro servidor e a gente alterou, acabou de alterar um registro. Então, a gente consegue trabalhar bem nisso. O Astro Penguin fez uma pergunta interessante. pros casos com IDs iguais, altera todos ou apenas o primeiro? Ele vai alterar todos nesse caso, mas a gente já vai resolver esse caso do ID pra não ter IDs repetidos. Vai ficar tudo certo, o Astro Penguin. Tu alterou pelo Swagger? Sim, alterei pelo Swagger, Leandro. Eu fiz lá com o Swagger. Foi muito simples. Nossa, eu tava confundindo TinyDB com aquele outro ORM que você falou. Esse é live de Mongo? Cara, não, esse não é o Mongo, esse é o TinyDB. Minha bebê não deixou assistir tudo. Que isso, Wilson? Fica tranquilo. Tiny é muito bacana. Cara, é sensacional, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu o que tá rolando, por favor, pergunta aí, eu tô disponível aqui pra responder todas as coisas. E vamos lá. Então, o outro método que faltou a gente conversar foi sobre o Delete, que é como deletar um recurso da nossa API. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer pra fazer o Delete é a mesma coisa que a gente tinha aqui em cima. No PUT. Só que a gente vai deletar uma coisa. O Flávio pergunta, onde ficam esses arquivos do TinyDB? Tá tudo aqui, deixa eu atualizar. Aqui, Database. Tá aqui meu Database. É um arquivinho aqui. Aí o Default, o ID 1, tal, 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 registro 2, registro 3. Tá tudo aqui. É um arquivinho JSON que ele cria. O Spec valida se tu colocar um parâmetro inválido? Boa pergunta, Luiz. A gente pode testar isso aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse PUT que eu copiei aqui, eu vou fazer o Delete, só pra eu não me perder aqui, e aí eu respondo mais dúvidas aqui de vocês. o Delete é basicamente o mesmo esquema. Ele vai receber o que a gente pediu pra ele, tipo, que é um ID de uma pessoa. Só que aí, na hora de fazer o Delete, o Delete não recebe o Body. Ele só precisa do... do ID da pessoa. Ele não precisa, sabe, fazer todas aquelas coisas. Ele só vai responder o ID que a gente deletou. Mas ele não precisa receber ninguém. E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Deleta pessoa. E eu fechei o Emacs de novo. Eu tô com uma habilidade de fechar o Emacs hoje, tipo assim, sensacional. Então, ele deleta uma pessoa. E como é que a gente vai deletar com TinyDB? Simples. A gente tem a pessoa.clen, a gente não tem isso aqui, e eu vou falar o seguinte, em vez de alterar, eu vou dar um Remove. Remove pessoa onde pessoa tiver o ID igual a tal. E aí, por definição, o Delete não retorna nada. É isso aqui. Agora a gente tem o Delete implementado. Vamos ver o que ele vai falar aqui pra gente. F5, Delete. Deleta a pessoa. E aí eu passo um ID vamos ver qual que é o ID que eu quero. Eu quero deletar o ID 1. Então, massa. Try it out. Aqui, alguém tinha perguntado se tinha usado a interface do Swagger. Então, vamos dar 1. Execute. Ele me respondeu, Response Valid Error. Deu 500 no nosso servidor. Deu errado. Por que deu errado? Não sei por que deu errado. Adorei, porque eu não sei. Vamos buscar aqui pra ver o que aconteceu. Ah, ele deletou. Só que ele deu um Return diferenciado aqui. Será que deu 500 mesmo? Vamos mandar um Delete por aqui e a gente ver o que respondeu. Então, beleza. Get. Eu quero um Delete. Delete em pessoas barra um ID que a gente tem aqui que é o 55, por exemplo. 55. Response Validation Error. Deu um erro na resposta. Porque eu falei que ia retornar uma coisa que eu não retornei, certo? Eu falei que ia responder 200 pessoas, mas na realidade o que eu queria responder era só que deu 200. No caso, é 204 a resposta. Mas a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, eu vou deletar mais um ID. Vamos ver qual ID a gente tem aqui. pessoas, a gente tem um ID 0. E aí, quem tinha aquela curiosidade do que ia acontecer quando os IDs iam estar repetidos? 0. Ele deletou, não retornou nada. E agora, get, não tem ninguém. Count 0. E é isso. O TinyDB precisa do Pydantic porque você está usando o objeto pessoa? Na realidade, não. Não. Não entendi o pessoa query. Pessoa é a classe mesmo ou só uma variável com um nome de propósito? É uma variável só com um nome de propósito, Luiz. se a gente mandasse aqui, por exemplo, deixa eu mudar aqui. Eu poderia fazer isso aqui. When ID. E assim fica mais simples de entender o que está rolando. Eu não preciso da pessoa. Eu estava só, tipo, sabe, só simplificando aqui para ficar mais simples, mais didático. e a gente acabou de implementar todos os métodos. Uma coisa que não tem aqui ainda é essa validação correta do ID porque eu eu criei o ID como opcional e aí o ID não está tendo valor nenhum. Eu vou resolver isso com o Pydantic field. E eu vou falar para ele, olha, quando você quiser um ID, eu vou fazer o seguinte, porque não vai mandar o ID, eu vou falar o seguinte, default factoring. Então como que eu construo esse valor? Eu ainda não sei como fazer isso aqui. Então esse field, ele é lá do Pydantic field. O que que você, o que tem você que está usando aí no Emacs? Cara, eu estou usando o Emacs, mas eu não sei o que você está perguntando exatamente. Dá para implementar solid no Python? Dá, Tiaguinho? Com certeza. E agora, que tema eu estou usando? É um tema que se chama Rebecca, Vitor. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero falar para ele que ele vai montar para mim, ele vai gerar esse ID incremental. Tem uma extensão do TinyDB que se chama TinyDB Index. Mas eu não vou usar, eu vou usar uma coisa mais simplória aqui. Então vou fazer o seguinte, fromEtherTools importCount. E eu vou falar que eu estou rolando uma contagem aqui. bem simplório assim, bem grossão, count. E aqui eu vou falar que o que eu quero é o next, é o próximo C. E aí agora, toda vez que eu inseri, ele já vai inserir para mim o próximo registro, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e vai fazendo isso sozinho. Já que a gente deletou, dropou o banco todo, a partir de agora, a gente vai conseguir inserir os valores certos. Vamos testar por aqui? Então beleza, eu vou criar um post, eu acho que eu tenho um post aqui. Então eu não preciso mais do id, eu vou dar um post em pessoas onde a idade é 4 e o nome é Fausto. Vamos lá. Int object is not callable. Legal, já saquei o que eu fiz de errado aqui. Porque o next é um valor, eu preciso que ele chame a função next. Então, lambda de next. Agora vai funcionar. Vamos ver? Então, nome Fausto. Ele inseriu Fausto, vamos pegar aqui o get, e tem o id 0 Fausto. Se eu mandar o próximo aqui, idade 4, nome Fausto, como eu não estou verificando se é repetido, ele está auto gerando os IDs. Então, id 1, id 0. Se eu mandar de novo, Fausto outra vez, id 0, id 1, id 2. Beleza, a gente implementou um sistema de indexação super rudimentar aqui usando next. Qual é o próximo número? Qual é o próximo número? Qual é o próximo número? E está tudo bem também, sabe? Tipo, não tem problema. Uma coisa que a gente não fez na nossa API foi documentar exatamente o que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, onde deleta as pessoas, eu vou fazer o seguinte, remove uma pessoa do banco de dados. Aqui onde a gente tem o put, eu vou falar o seguinte, altera uma pessoa no banco de dados. Eu estou mexendo a convenção do pessoa aqui com P maiúsculo para falar que é o objeto pessoa. Então, aqui a gente insere uma pessoa e no get aqui a gente retorna todas as pessoas do banco de dados. Ah, já está aqui já. Deu massa. Agora, se a gente voltar lá no swagger, a gente vai ver que as coisas estão ficando mais bonitas aqui. Tipo, retorna todas as pessoas, insere uma nova pessoa no banco, remove uma pessoa do banco, altera uma pessoa do banco de dados. A gente já está conseguindo fazer várias coisas e fazer ficar muito simples e muito bonito. É muito simplório e é muito legal de fazer. E agora a gente já tem todos os quatro métodos que a gente tinha pensado no começo implementados. E aí, a outra coisa que a gente tem que ver aqui são os códigos de resposta. Ah, tem uma coisa aqui que eu ia falar que é sobre segurança. O GET ele nunca pode dar erro porque ele tem que ser seguro. Então, esse é uma coisa da RFC mesmo lá do W3C que é o consórcio da internet. O GET tem que sempre ser seguro. Então, o GET nunca pode dar erro. Ele sempre tem que dar certo. É uma preocupação que a gente sempre tem que ter. Toda vez que eu faço o GET o GET tem que dar certo. Ele não pode dar um código de erro. E ele tem que ser indepotente. O que quer dizer que todas as vezes que eu mando um request ele tem que me retornar o mesmo resultado. Sempre que eu fizer um GET, um PUT e um DELETE. Se vocês quiserem procurar sobre isso depois, indepotência, princípio de indepotência é muito importante e é muito divertido. Então, vamos. A última coisa que a gente não viu e que faltou a gente ver para a gente conseguir fazer a nossa API ficar sensacional são as respostas. Quando a gente fala de HTTP, no caso, a gente tem vários códigos e vocês viram que eu coloquei eles aqui em alguns lugares. Aqui, tipo, ah, quando dá o GET retorna 200 e o retorno de 200 é pessoas. Ou seja, 200 é um código de sucesso. Então, a gente faz isso aqui para ter sucesso. Então, 200 é o código de OK. Lembra que a gente deu aqui e ele retornou, tipo, OK aqui em cima? Então, 200 é o sinal de que deu tudo certo e está tudo bem. Quando a gente cria um recurso, existe um outro código que é o 201, que é created. Então, todas as vezes que a gente tem que criar um recurso, ou seja, o post, ele não retorna 200 igual a gente deixou aqui. Ele tem que retornar 201 para dizer que foi criado. Então, se vocês quiserem ver sobre essa convenção de dados, eu vou abrir aqui. Depende, vocês gostam mais, fazer uma pergunta bem boba agora, mas vai ser trivial na resposta da live. Vocês gostam mais de gatinhos ou mais de cachorrinhos? Quem não entendeu a piada, tipo, vai me achar a pessoa mais maluca do mundo, mas me respondam. Gatinhos ou cachorrinhos? Eu fico imaginando, tipo, o que se passa na minha cabeça, né? Gatinhos ou cachorrinhos? Gatinhos ou cachorrinhos? Doguinhos? O Astro Penguin respondeu primeiro, então, vamos lá. HTTP with dogs. Eu prefiro com cachorro também. Então, todas as vezes que vocês tiverem uma dúvida, eu vou abrir os dois, porque eu vou mandar o código aqui. Então, esse é o link do HTTP with dogs, então, salvem esse link com carinho, e tem o HTTP cats. que eu vou mandar pra vocês também. HTTP. CAT. Então, vai mais do de vocês aqui. É que eu tava abrindo meu browser, Tiago. por isso eu não tava eu não tinha voltado pra cá ainda. Mas é basicamente isso, tipo, a gente tem cachorrinhos, então, e gatinhos. Então, vocês escolhem o que fica mais legal pra vocês, e todas as vezes que vocês tiverem uma dúvida, quem gosta mais de gatinhos vai nos gatinhos, quem gosta mais de cachorrinhos vai nos cachorrinhos. Então, olha que interessante aqui, a gente consegue ver, tipo assim, o 200 é o status ok, status ok. e ele vai falar que é o seguinte, olha, é o standard response for successful HTTP request, ou seja, é um, é o padrão pra sucesso, que é o 200. E aí, o 201 é created, e olha que massa, nasceu um cachorrinho novo. Se você for lá no cats, o 201, também é um gatinho jovem, olha, created. Eu não gosto muito do, do de gato, porque é muito sacana, assim, eu gosto do de cachorrinho, porque o de cachorrinho é mais bonitinho, assim, eu gosto mais dos cachorrinhos, desculpem. Tiago falou minha primeira live, tô achando sensacional. Pô, sinta-se em casa. Manda um handle pros dois. Sim, dá pra brincar e ver o que que acontece. Tiago, boas-vindas, o que precisar, tamo aqui, é nóis. Então, muito legal. E aí, o que que acontece? Vários códigos existem aqui, a gente tem padronizações dos códigos. Então, por exemplo, quando a gente deu sucesso, ok, é 200. Quando criou uma coisa, é 201. E aí, se vocês forem olhar, tipo assim, tem várias referências pra isso na Interwebs. Uma coisa que eu deixei aqui, e é um link, e agora, tipo assim, eu sei que vocês estão se divertindo com cachorrinhos e gatinhos, mas é um link sério, que tá nos slides depois, pra quem quiser. eu posso deixar eles na referência depois aqui no canal, mas é o link da RFC, que é a especificação de como isso funciona. Cara, o Felipe, cara, ele me mandou um super chat. E eu não tenho nem o que falar palavras pra esse moleque aqui. Felipe, véi, eu te amo, véi, de verdade. Cara, Felipe é um dos meus melhores amigos nessa vida, que se passa, e faz uma pessoa que eu não falo faz bastante tempo. Cara, saudades de ti, velho. Obrigado por ter aparecido. De verdade. E aí, o que que rola aqui? Nesse link que eu mandei aqui pra vocês, que é um link mais sério, pra quando vocês tiverem perguntas sérias e não quiserem ver memes, aqui tem a coisa das definições dos métodos. Então ele vai falar, olha, sobre safe methods, sobre indepotente methods, e ele vai falar sobre options, sobre get, então ele vai falar o que que retorna o get, como que funciona, o que que é o head, post, o que que acontece quando dá sucesso no post, olha aqui, tal, 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 então se não retornar nada é 204, se der sucesso é 200, se você criou alguma coisa, você retorna 201. Então essa referência talvez seja a referência mais importante que vocês precisam levar dessa live. Então, por exemplo, aqui é 201, e aí você vai olhar, por exemplo, ah, o que que tem que retornar o put? Ninguém precisa saber isso de cabeça, o put está aqui, e ele fala, olha, quando você mandar um put, tal, 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 você precisa retornar 201, se você criou, 200, ou 204, que é que não existe o conteúdo, no content. E aí existem várias especificações aqui para o put. Como a gente criou, alterou e tudo mais, mudou alguma coisa, eu vou dar que a gente deu 201, mas essa aqui é uma coisa bem subjetiva. E aí o delete, que é um outro método que está aqui embaixo, vocês vão olhar e falar, olha, se você deletou ok, dá 200. Se você deletou ok, mas você não vai incluir a entidade na resposta, que foi o que a gente fez aqui, está retornando vazio, a gente retorna 204, que é o código que a gente está retornando aqui. Não tem uma magia para saber o código que a gente tem que retornar. Porque são muitos códigos, são muitas respostas e tipo assim, isso aqui vai até o 500, então tem o 100, 101, 102, 200, 201, 202, 204, 200, tal, 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 tem muitos códigos. Uma referência boa é a da Mozilla, então você vem aqui MDN Status Code e lá tem a resposta de todos os Status Codes e tudo mais, então para que serve cada um, quando retornar cada um, é uma outra referência muito boa que eu vou deixar aqui para vocês, para quando vocês tiverem essa pergunta. Então a gente tem basicamente uma coisa, 300 para redirects, 400 para erros, 500 para erros no servidor, 200 para as respostas que deram certo e 100 para informações adicionais. Então existem muitos códigos, muitos, muitos, muitos. Eu poderia ficar aqui um ano inteiro falando sobre isso. Então a gente viu só, created, accepted, no content, reset content, partial content, existem muitas coisas, então são muitos erros. O Eto achou o 418, a Iana Teapot. Essa é uma, é uma coisa legal, é uma piada interessante que a gente pode contar um outro dia. Então, bom, eu dei várias referências, HTTP Cats, HTTP Dogs, a própria RFC. Então sempre que vocês precisarem consultar uma coisa, ninguém vai saber 500 códigos de erro de cabeça e não teria por que fazer uma tabela com todos eles aqui, porque, bom, está tudo bem, eu sei, a gente vai sobreviver. Sem saber todos os HTTP Codes de cabeça. Ou vocês preferem que a gente faça um apanhado e crie um recurso para cada código de erro? A gente pode fazer isso um dia numa live eterna. Se vocês acharem que é interessante. Então, uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui é deixar essa API responder por grupos, né? Então, por exemplo, a gente fez o GET para todas as pessoas, mas a gente poderia fazer um GET específico para uma pessoa só. Então, por exemplo, em vez de busca pessoas, a gente busca pessoa e a resposta dela é pessoa e a gente pega pessoas barra ID, que foi o que a gente tinha feito antes. Então, int ID. O que vocês acham de a gente pegar uma pessoa só? Poderia ser interessante. André, obrigado pelo teu super chat, cara. Espero que tenha sido proveitoso para ti. Valeu demais, velho. Tamo junto. E, bom, a gente vai falar sobre o filter Michael daqui a pouco, que é o último assunto. Eu não sei se é Michael ou se é Mikael. Desculpa se eu falei errado. A gente vai falar sobre filters, que são os paths na string e tudo mais. É a última coisa que a gente vai falar hoje. Então, mas a gente está aqui, então, responder o 200 ok, só que aí a gente precisava fazer um filtro, porque a gente não fez um filtro ainda, de fato, né? Então, quando a gente quer fazer um GET de várias pessoas, a gente pode usar aquela mesma QR que a gente estava usando antes, mas eu vou fazer ela de um jeito mais repuscado aqui, para a gente aprender novas coisas sobre ta NDB. Basicamente, o que a gente quer é a pessoa, a gente já tem um ID dela, então a gente não precisa fazer isso. Ah, forçar um erro no XPF, tinha esquecido na especificação, eu vou fazer isso. Não dá para forçar um erro na especificação pelo swagger, mas pelo shell dá. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou dar um search, search é buscar, então, database.search. Então, busca aí para mim, busca o quê? A query, porque se tiveram dúvida, então, .id igual a id. Então, aqui, por essa pessoa, eu já posso pegar a pessoa que eu quero, então, vai ser bem mais simples e agora eu só preciso dar um jsonify pessoa. É sensacional. Está resolvido. Sério, é muito massa. E agora eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, pessoas barra um. Recebi um argumento não esperado. Eu esqueci de pôr o ID aqui. ID. Agora vai dar certo. Não, buscar a pessoa, retornei alguma coisa errada. O que será que eu retornei de errado? Quero ID igual igual a id. Ah. É isso aqui. Eu errei, tinha que retornar o zero, né? Porque é a primeira pessoa da resposta. E eu esqueci o return também. São duas coisas que eu esqueci. Return. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Existe pessoa com ID 1, sim. ID 0, ID 1, ID 2. Funciona. E aí, massa? O Luiz tinha falado aqui. Força um erro na especificação pra gente ver como funciona. Então, eu vou fazer aqui um erro. Então, post, eu vou mandar o seguinte. Eu vou mandar batatinhas 1, 2, 3. E vou mandar o post. E aí, ele vai dar um erro. Que é o erro 422. 422, se eu não estou enganado. E aí, 422. Unprocessable Entity. Ou seja, entidade não pode ser processada porque ela está errada. E aí, ele fala, ó. O campo nome está faltando e o campo idade também está faltando. Field Required. Então, existiu um campo que era esperado, requerido, mas ele não funcionou. Então, Field Required, nome e idade. Esse é um erro do Pydantic. E aí, o que é 422? Vamos ver lá nos cachorros. 422. Unprocessable Entity. Ou seja, bom, não dá. Tem alguma coisa de errado aqui. E nos gatinhos, 422 para ninguém ficar triste. É. Muito legal. Então, massa. A gente tem a spec. A única coisa que a gente não fez foi a gente alterou, deu o get de todo mundo, a gente deu o post de todo mundo. Deixa eu voltar lá no Swagger para a gente ver o que está acontecendo aqui. Esse erro deu porque tinha dados requeridos, mas se eu enviar os dados certos e enviar coisas a mais? O Astro Penguin fez uma pergunta que é interessante. Então, vamos lá. Eu vou mandar o nome falso e vou mandar XPTO igual a batatinhas. E aí, funciona. Olha o que aconteceu. XPTO igual a batatinhas. Porque eu sou um muito gênio e eu esqueci de dar um espaço aqui. Agora foi. Ele criou dois, cada um com um nome muito louco. e ele criou o XPTO batatinhas porque eu esqueci o espaço, mas ele deu certo. Ele só não serializou esse dado. Ele pegou e olhou e falou bom, esse eu não conheço, deixa para lá. É isso que ele faz, Astro Penguin. Ele ignora. E aqui, a gente tem, por exemplo, vários aqui. Pessoas get, pessoas post, pessoas delete, get, put. E acho que a gente implementou tudo o que precisava. Só que tem um problema que eu acabei de lembrar que tem um bug aqui. Porque se eu pegar a pessoa 10 e ela não existir, ele dá list index out of range, ou seja, porque deu ruim. Não tem esse ID no banco. Então eu vou fazer o seguinte, try e eu vou fazer accept accept e aí é index error. Então se der index error, eu vou retornar, sei lá, return e eu vou falar o seguinte, vou mandar uma mensagem, message e aí eu vou falar o seguinte, a pessoa not found e é muito bom, inglês com português. E aí o código de erro que eu quero retornar aqui é o 404. Por que 404? Vamos ver lá, 404, vocês já estão acostumados, todo mundo gosta do 404, que é o not found. que é exatamente isso. E agora se eu rodar, e vamos rodar, pessoas 10, não tem, pessoa not found. Ficou muito bom, pessoa not found, é sensacional. E o Igor falou, parabéns pela simplicidade didática, por essa contribuição à comunidade Python, como se já não bastasse, ainda mencionou a ótima referência da RFC 2616, que todo desenvolvedor deve conhecer. Pô, Igor, que eu fiquei feliz, cara, com a tua mensagem aqui. Até citou a RFC, cara. Pô, muito obrigado, cara. Valeu demais pelo teu superchat, velho. Então, 404. Bom, com isso, eu não sei se vocês prestaram atenção numa coisa, sei lá, meio maluca que aconteceu aqui. A gente criou uma API inteira para um único recurso, que é o de pessoas, nesse caso. A gente fez tudo. put, post, delete, get, no singular, no plural, e a gente escreveu somente 82 linhas de código. A gente conseguiu fazer isso num tempo hábil. E aí, dentro desse tempo hábil, ainda tinha mais uma coisa que eu queria falar e a última coisa para a gente finalizar hoje, que é uma coisa não muito menos importante, que é filtros. é que a gente não falou de filtros. E é a última coisa que a gente vai falar hoje, porque temos que falar sobre filtros. Porque imagina o seguinte aqui, vai acontecer uma coisa muito interessante aqui. Quando eu mandar o barra pessoas, e daqui a um tempo, sei lá, a gente tem um id 1, id 2, id... Está vendo que ele está replicando os ids? Mas isso é por causa da minha implementação capenga aqui. Eu vou fazer uma outra coisa aqui, que pode ser muito massa aqui. Caso vocês tenham curiosidade, isso não estava previsto, mas eu vou fazer mesmo assim. Em vez de usar esse tiny com esse arquivo .json, que foi o que a gente fez até agora, eu vou mudar o storage dele, storage, e vou colocar isso em memória para a gente poder não precisar, tipo, reescrever o banco todas as vezes e ele zerar toda vez que a aplicação zerar para ficar mais honesto aqui e a gente não ter problema com esse índex, porque eu não queria instalar a extensão do tinymongo para fazer o índex. Então, vamos fazer o seguinte, from tinydb.storages import, e aí, eu escrevi dois os aqui, from tinydb.storage import o memory storage. E aí, o que acontece com o memory storage? Ele coloca tudo isso aqui em memória, então, toda vez que a aplicação reinicia, o banco começa de novo. Olha que doido. então, get, não tem ninguém, vou mandar um post, massa, agora tem uma pessoa. Se eu parar a aplicação e voltar de novo, parei, subi de novo, vão pedir os recursos. Para a gente fazer esse tipo de teste que a gente está fazendo é legal, porque agora não tem ninguém, massa. E aí funciona, eu escrevi not found errado, Regis me corrigiu? Found. Found. Obrigado, Regis. Not found. Então, massa, agora a gente consegue fazer isso aqui e ele está reiniciando todas as vezes. Essa é mais uma feature sensacional do incrível TinyDB, que se vocês não conhecem deviam conhecer. E filtros, qual que é a ideia dos filtros? Quando a gente for pedindo esse aqui, você imagina que daqui um tempo, não é hoje, não é daqui a uma semana, mas daqui a um tempo isso aqui vai ter um valor imensurável de coisas. Por exemplo, vai ter, sei lá, nesse count vai ter 10.999 milhões de pessoas aqui dentro. Vamos supor que, sei lá, isso aqui é um negócio do RG, tá ligado? Tipo, tem um monte de gente. E aí eu precisaria filtrar essas coisas. Tanto filtrar para achar mais fácil as coisas que eu quero, porque eu não quero filtrar por ID, eu quero usar algum outro parâmetro, por exemplo, tanto para não exibir todas as vezes e dar, tipo assim, sei lá, um estouro no banco e fazer isso demorar, a gente pode usar filtros. E aí filtros são ideias de passar parâmetros na URL que façam com que a gente possa, sei lá, fazer coisas diferentes. Eu vou criar mais um modelo de pessoa porque agora eu quero que tudo seja opcional. Está vendo que eu poderia ter reaproveitado isso aqui, mas eu estou criando vários modelos diferentes para a gente não perder muito tempo, sei lá, otimizando o código, sendo que a gente só quer aprender conceitos hoje. Então query, query pessoa. Então para buscar a pessoa a gente vai fazer o seguinte, o nome vai ser opcional, a idade vai ser opcional e o id também vai ser opcional. Vai ser tudo opcional e a gente vai pegar essa query pessoa e vai fazer o seguinte aqui, olha, nesse endpoint muito louco que a gente tem de resposta, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, olha, query, então a busca que a gente tem por aqui, vai receber uma query, essa query pessoa, pessoa 2, pessoa 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou receber uma query pessoa e aí agora eu tenho que aplicar essa query muito doida lá no nosso, no nosso que, no nosso incrível, ndb. Então eu vou fazer o seguinte, o resultado da minha query, ele vai vir aqui no request.context.query. então a gente tem a nossa query deliciosa, cremosa aqui. E aí o que que rola aqui? Eu vou precisar fazer essa query funcionar, então agora eu vou tirar esse todas as pessoas aqui, vamos lá, todas as pessoas. E aí todas as pessoas vai ter que ser uma query do database, então database.search, porque vocês já aprenderam a fazer uma query, um tinydb, só que aí o que que eu quero aqui? Eu quero um fragmento de query, eu não quero passar o valor exato, porque eu não sei o que vai vir. Então eu vou fazer o seguinte, query.fragment, você tá vendo que o bagulho é do jeito que você pensa? E aí o que que eu quero? Eu quero que tenha o query aqui, que foi o parâmetro que veio daqui, eu vou fazer o seguinte, breakpoint. Por que eu vou fazer isso aqui? Porque eu quero que isso trave e mostre pra gente o que que vai acontecer quando vier a query pra cá. Então eu vou dar um get em pessoas, ele travou aqui no debugger e eu quero ver essa query. Query, olha aqui, ele recebeu id none, nome none e dad none. Ou seja, ele recebeu tudo vazio e quando recebe tudo vazio é porque não deu muito bom. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mandar isso aqui, eu vou colocar um ponto de interrogação e vou falar o seguinte, olha, nome é igual a Eduardo. E aí vamos ver o que que aconteceu na minha query agora. Nome Eduardo. Ou seja, a gente já tem uma query mais rebuscada pela própria URL. Então a URL ficou. Então, http, dois pontos, barra, barra, o endereço, a porta, o endpoint, a query, então eu falo, olha aqui, ponto de interrogação, o nome do parâmetro igual a Eduardo. Então, agora eu tenho a resposta do que veio do Eduardo aqui e tudo mais. Só que eu, porque o tinydb, ele é um db minimalista, essa query que a gente mandou aqui, ela tem que ignorar os nannies que a gente tem aqui. Então eu vou fazer o seguinte, sclud, é sclud? e eu acho que é isso. sclud none igual a true. True. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse, essa coisa aqui em cima para vocês verem o que vai acontecer quando eu não mandar nada. Então, ponto dict, tal, tal, tal. Breakpoint. Legal, vou rodar de novo e agora eu vou mandar aqui, vou mandar, get nome Eduardo. E aí quando eu pegar a query aqui, query, ele só tem o parâmetro que eu passei. Quando eu não passo nada, ele não pega nada. Então vamos lá, então nome, tal, 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 sem nada. Beleza. Query, nome igual a Eduardo, vou sair do debugger. Query, tem que sair daqui do debugger. Sai do debugger. Roda de novo. E agora eu vou mandar sem nada. Então só pessoas, ele parou aqui e a minha query não tem nada. Então, eu poderia mandar várias coisas nesse filtro e ele funcionaria muitíssimo bem. Massa. Então vamos ver se ele funciona agora. Então eu vou botar ele em memória de novo e agora a gente vai ter que fazer o filtro com as coisas funcionando de fato. Então eu vou vir aqui, vou dar um get, pessoas, me retornou igual, porque não tem ninguém. Então eu vou dar um post aqui no Fausto, quatro anos e agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que você me dê o ID igual a zero. Ele me deu o Fausto. Se eu pedir o ID igual a um, ele me deu todos. Vamos ver o que acontece aqui. Então, se eu queria a idade, Eduardo. o ID igual a um, ele me trouxe todo mundo de novo. Tem alguma coisa de errado na minha query. O que que é? Eu não apliquei a query aqui embaixo no JSONify. Ha, 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 ha. Então eu tenho todas as pessoas e agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa variável todas as pessoas e vai ser o que eu retornar aqui. Então, todas as pessoas e aqui é o len de todas as pessoas. E agora, se tudo der certo, se nada deu errado, eu tenho o filtro implementado post ID 1. Não veio ninguém. ID 0 veio. Ah, que lindo. Vou inserir de novo aqui o Eduardo mais algumas vezes. E aqui eu vou inserir um Fausto. Fausto. E agora eu vou pegar get nome igual a Eduardo. Veio vários Edwardos. Nome igual a Fausto. Veio só um Fausto que é o ID 3 e dá de 4. Sensacional! Pronto, temos um filtro implementado. Em mais, sei lá, três linhas. Cara, isso é sensacional. Flash é demais, Fast API também é legal que tem essas mesmas features. É muito massa poder contar com tudo isso. Então a gente tem um filtro e tudo mais. E como que esse filtro ficou lá no Swagger? Porque a gente não viu isso aqui ainda. Vamos ver como que ficou lá no Swagger? Que é o Pessoas aqui? Olha que massa! Parameters! Então eu posso falar, olha, eu quero todo mundo que tenha o nome Eduardo. Executa pra mim. Não me retornou ninguém porque só tem o Eduardo minúsculo. Eduardo. Não veio ninguém porque a aplicação parou, lembra? Então eu vou dar um post e nesse post eu vou tentar e vou mandar Eduardo idade 28 tem ID. Executei. Ele registrou. E agora vamos ver. Execute. Ainda não funcionou. Qual o request que ele fez? Nome? Eduardo. Eu mandei Eduardo com letra maiúscula? Eu mandei Eduardo com letra maiúscula. Sim! Nosso filtro é bom, mas também não é. Tipo, nossa, que filtro bom, assim, né? Tu precisa se preocupar com performance nesses filtros? Na realidade, Lucas, o filtro é a resposta com o problema de performance. Por exemplo, quando você tem várias coisas e você precisa otimizar isso, o filtro, ele vai ajudar com que você tenha menos resposta. O filtro, na realidade, ele é a solução da performance. Ele não é o contrário. Edu, como você faria para não receber o ID? Massa! Para não receber o ID, como a gente está trabalhando com o Pydantic aqui, se eu não quisesse responder o ID, por exemplo, eu teria que fazer... Na hora de converter para a Dict, eu converto em algum lugar aqui. Tipo, por exemplo, aqui no PUT, eu pego o Dict. Todos os lugares. Eu poderia vir aqui no modelo do Pydantic, que é o Pessoa, e poderia fazer, tipo, Class, Config, sei lá, Exclude, e aí eu poderia falar que eu quero excluir, sei lá, ID. Poderia fazer, assim, dá para fazer várias coisas, assim, Exclude, dá para fazer com arroba validate, validate, aí você coloca que a validação é pré-condição, e você fala que você não quer receber determinadas coisas. Então, dá para fazer paginação, dá para não receber os campos, dá para fazer várias coisas. Do jeito que a gente fez aqui, lembra que a gente está usando o TinyDB, a gente fez, o objetivo hoje era olhar e ver que é possível a gente entender como funciona uma API REST. Eu espero que eu tenha cumprido esse objetivo, porque era esse hoje. Eu sei que vocês têm mais algumas perguntas, como faria para não receber o ID? É o, dá uma procurada no Exclude, do Pydantic, você teria que criar outra classe, então eu não precisaria, tipo, dá para fazer o filtro lá. Parabéns, uma excelente live, obrigado Jorge, tamo junto. E para fazer paginação era só mandar a Quert, sei lá, tipo, dar um limite e falar, ah, limite e tal, tal, tal. Como seria fazer paginação usando o Pydantic? Então, José, quem faria paginação era o, não seria o Pydantic, seria o TinyDB. Eu só preciso passar um limite na Quert, e aí, pô, eu limito de X e aí a gente vai passando de um passo para outro e a gente adiciona mais no Pydantic qual a página que a gente está, onde a gente começou e tudo mais. Não seria um problema muito isso. Live completíssima, parabéns pelo Eduardo, eu fico sempre admirável com nível de qualidade. Cara, menino você wild, cara, obrigado por ter aparecido, cara. Estou com saudade, eu vi que você está de férias, de lives, mas eu quero ver lives suas. Inclusive, cara, eu quero que você venha aqui dar uma live, por favor, nos abençoe com o seu conhecimento. O Heaviton mandou aqui um super chat, cara, muito obrigado. Valeu, tamo junto. E o Oni mandou também. Valeu, querido, tamo junto. E aquela live de DRF, cara, tem uma aqui no canal, dá uma assistida. Pepsi merecida. Excelente live. Du, você acha que dá para abstrair um ORM e um provider no flash? Cara, dá para fazer isso. Tem um livro do Harry Percival, Harry Percival, que estamos lendo nas quartas-feiras lá na rede social barra do Nossauro dessa mesma cor de fundo. E a gente está falando sobre abstrações de ORM lá atrás, dá para fazer algumas coisas. Pô, que legal que vocês gostaram. Ficou uma pergunta para o final. aprendemos HTTPY, TinyDB e o SPEC, né, hoje, que a gente nunca tinha falado sobre, né? Nossa, Astro Penguin, muito obrigado, cara. Valeu pelo teu superchat, querido. É sempre uma honra tê-lo aqui com a gente. E o César, é o... Kelvin César. Obrigado pelo teu superchat também, querido. Tamo junto, demais. A gente ficou até... Passamos dez minutinhos aqui, mas espero que tenha sido divertido. E aí ficou uma pergunta, que foi uma pergunta do André lá atrás, que eu vou falar para ele que eu respondi aqui, que é de quando não usar REST? Que é uma pergunta, tipo assim, pô, REST é muito legal, mas quando eu não devo usar REST? Bom, existem motivos para você não usar REST quando você precisa, sei lá, de muitos dados de transferências em várias coisas. E essa coisa que o Jean acabou de falar, assim, né, por exemplo, porque algumas APIs usam um post para fazer todas as requisições. Então, por exemplo, quando você usa GraphQL, GraphQL, Graph... Cara, é difícil até descrever, cara, me dá um bug na mente. GraphQL é um outro jeito de fazer APIs. Eu mandei aí no chat para quem quiser procurar depois. A gente tem uma ali BIMPython, que é o Grafini, para fazer isso. E eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Tipo, existem alguns momentos em que a gente precisa de massas de dados que o REST levaria vários requests para fazer, por exemplo. Ah, vamos supor que eu quero preencher, sei lá, uma coisa de um usuário e eu preciso que isso seja trazido para mim inteiro. Então, em vez de ter que ficar qual é o ID da pessoa, qual é o ID do pedido e várias coisas, o GraphQL tem uma uma maneira diferente de resolver isso. A gente vai fazer uma live sobre o GraphQL. É uma pedida do Regis aqui, inclusive. E é um esquema para a gente conseguir interagir, então integrar, fazer uma query só e trazer tudo que a gente precisa num request só. Então, é um jeito que usaria o GraphQL. Para dados que precisam ser atualizados com uma constância muito grande, sei lá, dados em tempo real, o GraphQL, o REST também não é uma boa solução. A gente tem WebSockets para fazer isso. Inclusive, tem uma live de WebSocket aqui no canal também. E tem um outro momento que também não dá muito bem para usar o REST é quando a gente precisa de comunicação intensa entre microserviços. E quando a gente precisa fazer comunicação intensa entre microserviços, talvez a gente nem use HTTP. A gente pode usar RPC, RPC ou GRPC. são protocolos para comunicação de microserviços e tem uma live aqui sobre Nameko. É um framework focado em RPC para fazer integração e conversação entre microserviços. Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Então, o REST é muito legal para fazer essa representação de dados. Mas, tipo assim, para agrupar vários dados de vários endpoints, o GraphQL é melhor. Se a gente precisa de atualização de dados em tempo real, WebSocket é melhor. Se a gente precisa comunicar comunicação intensa entre vários nós ao mesmo tempo, RPC é melhor. Mas, tipo assim, para 99% dos casos, sei lá, 80% dos casos, REST funciona bem. Então, vale a pena aprender REST. E uma outra coisa, tipo assim, todas as outras soluções são alternativas ao REST. Então, REST ele é meio que tipo o padrão total. Antes era o SOAP, que era com XML. Então, REST é tipo assim, tudo é baseado em REST. O que não funciona muito bem para REST, a gente expande para um lugar melhor. Então, chats também é um exemplo legal de WebSocket. Mas, uma coisa interessante que a gente tem que pensar, e eu acho que, tipo assim, a maior lição de todas, e talvez a coisa mais difícil de entender, é que o fato de eu ter WebSocket não elimina REST. o fato de eu ter alguns endpoints em GraphQL não elimina o REST. A gente pode combinar essas coisas e o grande poder de todas as coisas que a gente integra nisso é tudo funcionar junto. Então, dá para ter GraphQL e REST na mesma API. Dá para ter REST e WebSockets na mesma API. Dá para ter GraphQL e WebSockets, sabe? A combinação dessas coisas é que torna as coisas bonitas. Então, uma coisa não necessariamente exclui a outra. uma outra coisa que a gente tem que pensar é que dá para fazer HTTP, comunicação HTTP comum, sem usar REST. Também dá. O REST é uma camada de restrição para que a gente não precise, sei lá, se preocupar com muitas coisas além do que o necessário. Então, o REST ele, tipo, guarda numa caixinha coisas para a gente poder conversar sobre isso de uma maneira mais bonitinha, se assim puder dizer. dá para fazer uma API com WebSocket? Então, dá para usar o WebSocket na sua API, mas, tipo, uma API só de WebSockets talvez não faça sentido. Tipo, com tudo com WebSocket. José, essa é a tua pergunta, cara, eu respondo uma coisa parecida com isso lá na live de WebSockets. Dá uma olhada lá, a gente conta a evolução do HTTP, do polling, long polling, até a gente chegar no WebSocket, então, talvez valha bastante a pena. Bom, galera, com isso, entrem lá no grupo do Telangr, eu não sei quem está lá, quem não está, quem quiser participar, a gente discute mais coisas lá sobre REST, sobre padrão, sobre coisas que vocês podem querer se interessar em saber. Bom, e todas as campanhas do financiamento coletivo, o PicPay, o Apoia-se, o Pix, estão todas aqui na descrição. Eu espero que vocês fiquem bem e até a próxima live. Deixa eu mandar um beijo aqui de partinho e tchau. Espero que vocês tenham aberto os issues. HTTPY e OpenAPI. Eu não esqueci, Tchau. E dê like antes de ir embora. Like. Pelo amor de Deus, like. Tchau. 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 Tchau.